Floreza, Daniel. Que honra estar aqui hoje. Você construir o sucesso de uma música é difícil. Mas você construir o sucesso do artista é muito mais difícil. Hoje, você subir no mercado sertanejo exige muito dinheiro. Uma despesa não é só o show. Hoje, você vai gravar um DVD, você não gasta menos de 60 mil reais pra fazer uma coisa mais básica. É um mercado que você facilmente é enganado. Eu já caí em golpe com o empresário. São poucos cantores hoje que cantam as próprias músicas. As próprias 90% das vezes, a música é de um compositor. Eu sei que tá sem violão aqui, mas vocês dão uma palhinha pra gente. Ó, é lógico. Eu sei que tô comendo risco, mas eu ligo, não desisto. Mesmo sabendo que a qualquer hora ela pode voltar pra ele. E você tá começando mais um episódio do Aurum Podcast. Olha aqui, ao meu lado, Felipe Penoni. E ao meu lado, Henrique Stewart. Sou eu. Penoni, você canta muito no banho? Cara, eu tento. Você já tentou ter uma carreira artística? Cara, eu acho que todo mundo, no fundo, no fundo, canta no banho, mas ninguém fala. Ninguém fala. Todo mundo já tentou ter uma carreira artística de sucesso, nunca conseguiu. Por isso, hoje a gente vai falar sobre visões estratégicas pra conseguir ter uma carreira artística de sucesso, principalmente no meio de sertanejo. Mas antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje, temos que falar do nosso querido patrocinador, a Minimal Club. Então, pra você que gosta de usar uma camisa confortável, preta, minimalista, tipo essa que a gente tá usando aqui, como é que faz? Tem um cordão egípcio aí, você que tá desesperado atrás de uma camisa de qualidade. Temos a Minimal Club, temos um cupom pra você aí, que é o Aurum20, Aurum. Se já chamaram o Aurum de Aurum, já chamaram de Aurum, de Aú, que é Aú na logo. Então, ligue aí na descrição, caso você queira. Cupom também. Camisas 100% lisas, básicas, bem tranquilinho pra você que gosta de uma coisa mais minimalista. E a gente tá aqui hoje com uma dupla sensacional. Que poucos vão pegar referência, mas do meu ponto de vista, é a melhor dupla do Brasil. Sejam muito bem-vindos, Lourenço e Daniel. Que honra estar aqui hoje. Que alegria estar aqui com vocês. Bom demais. Trabalho maravilhoso que a gente vem acompanhando já de um tempinho. E hoje vamos bater papo demais. Eu amo falar com o cantor sertanejo. Eu falei com o Boris. Vocês são felizes demais, cara. Vocês são alegres, velho. Ainda não. Um sorriso no rosto. Estamos começando a chegar na alegria. Cara, mas você joga alegria, felicidade pras outras pessoas. É impossível. Tipo assim, você trabalha com alegria. É muita mentira que a gente conta. É ilusão. Somos dois, então. Somos dois. Só que nesse ponto. Mas você tem que conduzir uma hora e meia de conversa toda semana, pelo menos umas quatro vezes, tem que sair umas mentirinhas. Tem que sair. Aquela historinha que sai no truco, tomando uma. Aquela história que sai... Depois de umas doses. É, tem que mentir ali pra criar um assunto. É isso aí. Mas é aquela mentira que não dá pro bem. Igual meu pai fala, né? Tem mentira que pode dar pro bem. E tem mentira que vai dar nada na vida de ninguém. Exatamente. Ali só vai agregar na vida. É a mentira saudável. Exatamente. E deixa eu perguntar um negócio pra vocês, cara. Como é que tá aí essa coisa depois de pandemia? Pandemia veio, assustou muita gente. Mas agora, graças a Deus, as coisas estão voltando. Como é que são os planos aí de uma dupla sertaneja aqui de BH, que tá começando a rodar e tá começando a fazer muito sucesso? Diz pra gente. Então, a gente começou a dupla. A gente já tava ali, pegou o finalzinho da pandemia. Então, acabou que Lourenço e Daniel não foram tão afetados pela pandemia, né? Sim. A gente pegou ali o comecinho já com os bares voltando. Tanto que o nosso DVD já teve um público muito grande. A gente teve ali cerca de mil pessoas, mais ou menos, foi? É. E eu era uma das mil. Tava lá. A gente tava lá. A gente representou. Tava lá. Tava lá. E então, a gente acabou que não foi tão afetado nesse lado, né, cara? Foi. Eu, o Daniel, eu canto assim, desde os meus 13 anos, né? E em 2015, nós dois fizemos dupla. Era Enzo e Daniel. E aí, a gente ficou junto um ano. Aí, a gente separou, divorciou. Acabou o relacionamento. Acabou o relacionamento. De forma saudável. De forma saudável. E eu continuei cantando. Continuei cantando em barzinho, em casa de show. Comecei a cantar nas casas de show aqui em Belo Horizonte. Então, a pandemia me afetou muito porque eu tinha acabado de gravar um DVD. Eu gravei um DVD uma semana antes da pandemia lá do dia 20 e pouco de março de 2019. De parar tudo. Ninguém saia na rua. Então, eu fiquei falando. E agora? O que vai acontecer? E parou tudo. O mercado parou totalmente. E aí, as pessoas tiveram que se reinventar. Quem mexia só com música teve que começar a trabalhar com outras coisas. Eu, por exemplo, comecei a mexer com internet. Parecia qualquer coisa no Instagram patrocinada. Eu já clicava já. A questão de vender curso. Vendi tudo. Você não vai imaginar na pandemia. Porque a gente teve que se reinventar. Então, agora, graças a Deus, as coisas... Fiz day trade? Fiz day trade. Perdi tudo que eu tinha. Vai estar tudo bem. O Stuart sabe bem. Quem não perdeu. Não façam isso em casa, crianças. Cuidado com day trade. E aí, agora, graças a Deus, as coisas estão voltando devagarinho. Agora, na verdade, já voltou, né? De vez. Já voltou e voltou... É, no ritmo, né? Porque vocês já estão tocando na rádio, já estão tudo. Imagina você ter sua música na rádio. Você liga a rádio e está tocando sua música. Como é que é isso? Ah, isso é um sonho realizado, né? É de arrepiar. É um sonho de criança, né? A gente cresce. A gente sabe que o caminho vai ser difícil. A gente sabe que percorrer não é fácil. É um negócio que você olha lá em cima. É um espaço pequeno para tanta gente que quer, né? E o espaço na rádio, ele é um espaço pequeno. Muito limitado. Tipo assim, não dá para tocar todas as músicas de todo mundo que manda, né? Então, saber que a gente está tocando lá, que a nossa música está lá, que a gente está aparecendo direto no top 10 das músicas mais pedidas das rádios do interior. Isso é sensacional. Não tem nem palavras. Literalmente. Não, teve uma vez... Eu cheguei a ouvir três vezes já. Eu estava dirigindo e consegui ouvir. Aí você aumenta o volume, assim. Fica todo feliz dirigindo, né? E, cara, eu tenho uma coisa. Eu, particularmente, estava até falando isso com o Stuart mais cedo. Eu odeio ver minhas coisas. Eu odeio ver meus vídeos. Sempre que eu recebo. E eu acho que a gente gosta, porque é o dia inteiro, né? Cara, eu, assim... Eu, às vezes, tenho vídeo que eu passo pela produção dele tantas vezes que eu já vi, revi, que eu começo a observar errinho, cara. Que você só vai observar esse errinho se você ver... Quentas vezes, entendeu? A gente é muito assim pros covers que a gente grava. É, o cover realmente. E no DVD... Tem que ficar perfeito. Então, tem que ser perfeição. Eu queria saber se rola isso na música. Porque, igual, eu fiz um documentário recentemente pra documentar minha maratona que eu fiz. E, cara, eu assistia um negócio tipo assim, ó. Porque foi a primeira vez que eu vi alguém me filmando. Porque, geralmente, eu que me filmo, né? Então, era alguém ali me filmando. Então, eu vi o penone de esferas diferentes, de lados completamente que eu nunca tinha visto na minha vida. Então, você começa a se auto-julgar ali coisas que você nem viu antes em você. Você fala, não, isso aqui tá esquisito. Isso aqui não era assim. Tem que melhorar. Tem aqui e tal. E eu começo a ficar mais... Nas filmagens do DVD, que eu sou muito assim. Os meninos ficam até falando comigo no grupo lá. Não, Daniel, pra que ser detalhista? Eu pego a porta que um cara abriu no fundo. Porque o rapaz da filmagem, a gente vai pra lançar a música e a gente manda. Vai lançar tal música. A gente preferiu fazer assim. Ao invés de receber o DVD toda uma vez, a gente combinou com ele, ó. Vamos lançar tal música, com tantos dias de antecedência, você manda o vídeo pra gente ir analisando. Ele foca mais na música e manda aquele trem todo largado. Manda tudo de uma vez. E aí, ele manda, eu percebo as coisas que os meninos falam assim. Nossa Senhora, como você percebeu um negócio desse? Um jeito... Porque assim, em DVD é uma formação legal pras pessoas que nunca foram na gravação. Você grava a música mais de uma vez. Porque às vezes você não tem o número de câmeras suficientes. Então, você tem que, por exemplo, fazer um take, igual foi no nosso. Fez um take primeiro só com os músicos. Antes de ninguém entrar. É ao vivo, mas primeiro fez um take só com os músicos, sem a gente, só focando nos instrumentos. E aí, depois, fez um take com a gente. Só que o cara do violão, no primeiro take, ele podia estar sorrindo. Na hora do DVD, ele pode estar fazendo uma outra cara. E aí, eu consigo pegar essas coisas. Os mínimos detalhes que ninguém repara. Pior que eu reparo nisso também, na hora que eu estou vendo o clipe de música no YouTube, assim. Porque eu vejo o YouTube... É erro de continuidade. Exatamente. Exato. Ah, mas isso rola em filme de cinema. Tipo assim, tem filme de cinema que, sei lá, a pessoa está com a camisa toda molhada. E o take seguinte, ela está com a camisa cega. Eu já fui em DVD de gravar cinco vezes a mesma música. Então, a gente foi em DVD esses dias que a gente chegou lá, oito da noite, saiu de lá quatro horas da manhã. Porque teve que gravar muitas vezes. Que isso. Então, vai muito. Tem DVD que aí o cara já fala assim, não, bota quinze câmeras aí e resolve a situação. E eu acho que, assim, provavelmente não deve ter isso que eu tenho, né? Porque o vídeo, quando a gente grava, por exemplo, vídeo para o YouTube, podcast, é mais ali no improviso. A música, ela já é algo que você, pô, dedica com grande parte do seu tempo na construção dela. Então, você já quer que aquilo ali saia perfeito. Tem que seguir. Você focou cada linhazinha. O vídeo, às vezes, é justamente os improvisos que eu fico meio, meio... Ah, isso não devia estar aqui, tá ligado? Por que isso aqui está aqui? Tinha que ser de outro jeito. Mas é muito por conta disso, né? Porque você não se preparou da maneira que você deveria ter se preparado. Quanto tempo leva para a construção de uma música? Olha, a gente começou a gravar, planejar esse DVD. Junho, agosto? Foi junho. O que aconteceu? Só para vocês entenderem a volta do Enzo e Daniel, que depois virou Lourenço e Daniel. Então, vocês ficam aí, que tem muita coisa para contar hoje ainda. Olha o spoiler, olha o spoiler. Ele mudou de nome. Ele mudou de nome. Ele mudou de nome. E nem foi no cartório. Vai mudar de nome. Eita, esse é brabo. Antes de continuar, deixa eu só interromper aqui rapidão, porque o Penone é muito mal educado. Nós temos presentes para vocês, que a gente deveria ter dado lá no começo. Rapaz, você esqueceu também. Uma camiseta da Minion para vocês. Eu esqueci também, lembrei que agora... Eu olhei para o lado, porque hoje não foi na caixa, hoje foi no papelzinho da Minion. Próximo show. Ih! Representado, hein? Ao vivão, assim, vai no show? Minimal. Mas Minimal é para tudo quanto é uma braca. É, mais liso assim. Eu não sabia que você estava usando uma... Eu uso preto ou branco, assim? É, a sua foi na cinza. Linda, linda. Obrigado, Minimal Club. E tem até aquela história, né? Linda, hein? Do meu ponto de vista, você fica linda até mesmo vestindo a minha camisa. Vocês ficam lindos até sem a Minimal. Imagina com a Minimal agora. Maravilhosa. Mas, Minimal, vocês acertaram o meu estilo de blusa preferida. Eu gosto de blusa lisa. Tamo junto. Aí, essa cinza aí é a primeira vez que a gente está presenteando alguém com a cinza, porque chegou recentemente. É, primeira vez chegamos com estoque novo. Eles estão com estoque novo aí, mandaram todas as cores para a gente. Então, Minimal, tamo junto. Obrigado, Minimal. Voltando aí na questão da música. Quanto tempo leva para criar uma música? Foi. A gente resolveu voltar a dupla no meio do ano passado. Então, você pega o DVD. Foi gravado em novembro, né? Foi em maio, mais ou menos, né, parceiro? Foi uns quatro, cinco meses de planejamento, não foi? Foi. Aí, a gente falou... Eu já tinha um investidor na época. Aí, eu falei com ele, ó. Sentei com um cara que eu já cantei há um tempo atrás. Gostei demais do dueto. Estou sentindo. Porque música é muito sentimento. Você arrepiar. Você... Assim, é isso. E eu falei com ele. Eu falei assim, eu quero ele de volta com a gente e tal. Ele ouviu, gostou muito. Beleza. Então, agora, o que a gente tem que fazer? Vamos gravar um projeto bacana. E aí, começamos a selecionar repertório, né? Mais difícil. Mais difícil. Porque a gente... É muita música boa, gente. É muito compositor bom no Brasil e chega muito... E é muita música. Ah, chega muita música. De uma pessoa só, chega umas 20, por exemplo. E a gente conheceu um rapaz chamado Joquitam, compositor lá de Goiânia. Joquitam? Joquitam. Que ele é compositor das três músicas que a gente já lançou. Ponto de Vista, o Amoel, a Lama, ele e o Nunca de Leve. Ele que escreveu as três. Que isso. O brabo das canetas. O brabo das canetas. E aí, a gente falou assim, ó, vamos gravar um DVD. Nós somos a pegada mais romântica. Manda as músicas. Isso a gente contou aos outros compositores também. E a gente... Nós também escrevemos, reunindo nossas músicas. Aí, o Joquitam foi e mandou a Ponto de Vista, que é a música que a gente lançou semana passada, retrasada. Aí, quando vai lançar, eu não sei se já vai ter quantas semanas. Já vai ter algumas semanas, tem mais algum tempinho. Aí, quando a gente ouviu ela, eu virei pro... Não, e outra coisa, essa música aí, o Daniel me mostrou essa música quando ele cantava solo. Ele me mandou, velho, olha que música linda. Aí, eu escutei ela de novo e falei, a gente tem que pôr essa música no DVD. Aí, quando a gente juntou pra falar, vamos gravar um DVD, eu falei assim, ó, aquela música que você me mostrou ano passado, tá disponível? Aí, na hora, a gente já chamou ele e mandou a música falar, essa música tem que tá. E detalhe, a gente ainda não tinha falado fechado com o investidor, no sentido, tipo assim, tamo 100% fechado, tá, tá, tá. Então, quando o cara passou o preço da música pra gente, eu olhei pra ele e falei assim, você tem um dinheirinho sobrado aí? Devene e luxando. Devene e luxando. Aí, nós fomos e compramos ela. Então, ela foi a primeira música que entrou pro DVD. E aí, fomos e conhecemos no Instagram o produtor musical Martinho Ladiviçosa. Um beijo pro Martinho. Um rapaz novo, igual a gente, talentosíssimo. Aí, a gente falou, vambora pra Viçosa, que é a coisa que a gente vai gravar. Fomos pra lá na sexta-feira, pandemia tava, o bicho tava pegando ainda. Então, a gente ficou tocado no estúdio dele lá. E aí, começou a sair. A gente começou a produzir essa música, começamos a ouvir música, ouvir música. E foi o planejamento. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Basicamente, oito meses. É, muito mais tempo do que eu falei. É, é muito tempo. E muita gente não sabe, né? Você até falou aí que comprou música e tudo mais. Como é que é isso? Como que compra uma música? Quanto que custa uma música? Então, isso é um negócio muito bacana de se dizer. Porque o público acha que a música, por exemplo, o artista cantando, a música é dele. Pode ser que sim. Mas em 90% das vezes, não. 90% das vezes, a música é de um compositor. São poucos cantores hoje que cantam as próprias músicas. As próprias músicas. Muito poucos mesmo. Dá pra contar no livro. Da mesma forma que, tipo assim, pode ter um cantor que a música não é dele, pode ter certeza que às vezes vai ter um tiktoker, um youtuber que fez um vídeo que o roteiro também vai dele. Porque isso é o que mais rola. É a mesma pegada. É um método ali, tipo, tem um roteirista por trás que já manja ali da produção do cara e adianta o roteiro pra ele. Ele só vai lá e é o artista. Ele que vai entregar a mensagem ali pra quem está assistindo. E no mundo da composição, como qualquer outro, tem a nata, vamos dizer assim, os pica mesmo, os caras que estouram música atrás de música. Só hit. Só hit. E tem o povo que, não porque não compõem tão igual, mas por questão de oportunidade, de conseguir chegar à música mesmo. É igual o cantor que chega lá no topo. Fazer o Gustavo Lima ouvir, entendeu? É difícil. É igual a mesma coisa. O cantor que está lá embaixo não tem uma oportunidade com o cara que está lá no topo. É. Na composição é a mesma coisa. A dificuldade que um compositor tem, um artista tem. Porque como que eu faço hoje o Gustavo Lima ouvir minha música? Não tem como. A menos que eu já esteja bem envolvido dentro do network ali, é complicado. Então, a gente tem toda essa pirâmide de compositores, né? Aí vai o compositor mandando as músicas pra gente. E a gente tem a opção de comprar ou a liberação, que significa você tem o direito de gravar essa música. Mas se amanhã o Penone Sturt quiser gravar e pagar a liberação, eles podem. Ou você pode comprar a exclusividade, que você tem a exclusividade dessa música. Se amanhã o Gustavo Lima quiser gravar essa música e eu pagar a exclusividade, ele tem que se reportar, conversar comigo. Ô, Daniel, está com a exclusividade dessa música? Eu gostei demais como que funciona. Por quê? A gente pagou pra ter o direito, não o direito autoral, o direito de gravação dela durante... Aí você estabelece, contrato por contrato. É um ano, um ano e meio, você estabelece. Você passou 19 meses, por exemplo. A gente fechou algumas músicas de 18 meses. Passou 19 meses, aí a música já volta pro mercado. Porque é o tempo que os compositores falam, pô, se com 18 meses, com 12 meses não estourar, deixar a música voltar pro mercado, que vai que faz. E, tipo assim, vocês não acham que uma boa estratégia, pra vocês que estão aí em busca do hit, como qualquer outro compositor, com qualquer outro cantor, como é que vocês enxergam, por exemplo, o TikTok, que é uma plataforma que hoje em dia, acho que mais de... Muitas músicas, cara, tiveram um bilhão de visualização lá, graças ao esquema de viralização do TikTok. O TikTok viraliza muito. O TikTok é um meio, tipo assim, a gente fala que gratuito de explodir uma música, né? Porque qualquer música que você posta ali do nada pode atingir milhões de pessoas sem ter... Se você tem 10 seguidores, você atinge milhões de pessoas ali. Então, é um meio muito bacana pra fazer aí, música estourar. E é o que todo mundo tá tentando hoje em dia. É uma plataforma que a gente acredita. A gente tem... Tem dancinha da nossa música. A gente faz dancinha, inclusive. Tem da música. Tem... Aquele MC Quequel, ele tá fazendo uma estratégia pras músicas dele crescerem lá, que ele tá pegando a música que ele acabou de lançar e colocando ela no fundo de vídeos virais. Então, tipo assim, ele pega um vídeo que viraliza aqueles vídeos de WhatsApp, de tiozão. Então, ele pega um vídeo desse, sei lá, o cara tomando um tombo. Aí, no fundo, é a música dele, entendeu? A gente tem com Nunca é de Leve, por exemplo. Ah, eu vou sair de casa e o rolê vai ser de boa. Aí vem Nunca é de Leve e o povo dançando. Isso é muito doido. Muitas músicas viralizaram assim. Isso aqui é um detalhe sensacional. Salvo engano, é o Tiddle, né? Que é a plataforma... Se eu estiver errado, vocês me desculpem. É uma plataforma que puxa as suas execuções e é uma das que mais bem paga. Por exemplo, só do fato de você postar a ponto de vista no TikTok ou qualquer música nossa, a gente recebe um valor por isso. Ah, é mesmo? É. Então, por exemplo, tem gente que tá tirando muita grana só nessa de viralizar. Não só pelo fato de fechar show, de crescer o nome, mas porque é uma das plataformas que mais paga bem. Mas aí você fecha um contrato com o TikTok pra você receber esse valor pra você? Não, o que acontece? Pra você lançar uma música hoje, você precisa ter ou uma gravadora ou uma distribuidora. Você não consegue pôr sua música nas plataformas sem ter uma das duas. Então, vamos pegar hoje a mais famosa, a OneRPM, que é a música que mais distribui no mundo. Então, você vira pra OneRPM, assina um contratinho que eles têm uma porcentagem e aí eles vão e colocam sua música em todas as plataformas digitais. E aí eles vão acompanhando. Eles têm um programa deles lá que vai acompanhando a execução e aí eles pagam em dólar. Aí chega todo mês lá o trenzinho pra você receber e tirar o dinheiro. Todas as plataformas pagam. Aí tem umas que pagam menos, outras que pagam mais. Cada um paga tem um valor, certo? É. Hoje o Spotify tá pagando em torno de... Não sei se mudou agora. 0,018. Mas quando você pega... Por reprodução? Por play. Pô, é muita coisa. É muita coisa. Multiplica por mil aí dá... 180? Ó, a cada um milhão de plays, você ganha em torno de uns... 20 mil. Não, dá uns 15. 15. 13 a 15 mil reais. Um milhão de plays no Spotify, por exemplo. Isso depende de várias coisas. Depende, tipo assim, o tanto que foi a rádio do Spotify que te jogou, se é playlist, se é compartilhamento. O valor do play, ele não é definido. Ele vai alterando. Mas eu tenho conhecidos que bateram um milhão que bateu lá pra eles lá. 15 mil reais. É muito na lógica do YouTube também, né? Muita gente tem canal que consegue ganhar mais do que isso. O CPM, o tanto que recebe por mil visualizações, é maior. Mas a grande maioria dos canais aqui no Brasil recebem menos por mil visualizações do que, por exemplo, uma música no Spotify. E é caro comprar uma música? Quanto que custa? Cara, depende muito do compositor. Depende do compositor, depende da música. É muito de depende. Depende muito da música, do momento. Mas, por exemplo, hoje uma liberação, ela parte de 2 a 5 mil e uma exclusividade parte de 10 pra cima. Mas às vezes você consegue um descontinho. É como se a exclusividade meio que dobrasse o valor. É. Às vezes você consegue um descontinho ali quando você pega mais música pro DVD. Ah, por causa. Aí o cara dá uma força. Pô, você tá pegando várias músicas minhas e isso e tal. Mas a última música que a gente lê pro DVD que foi uma semana antes, a gente apaixonou, faltava uma música pro DVD, a gente não achava por nada, aí a gente escutou, apaixonamos. Aí a gente falou, queremos essa música, queremos essa música, aí a exclusividade tava batendo uns 20 mil reais. Aí a gente falou, ah, não, aí a gente não aguenta não. Aí, o negócio dói. E outra coisa, como que vem, de onde que vem o retorno quando você compra uma música, por exemplo? Porque explica como que funciona todo esse mecanismo. Vocês ganham na visualização da música, mas o compositor ganha alguma coisa também, tem direito autoral, quem que ganha nesse processo tudo? Vamos lá. Quando você compra uma música, independentemente se ela é exclusividade ou não, o direito autoral continua sendo 100% compositor. Então, o compositor continua recebendo pelo ECAD, que é quando você tem execução em rádio, eventos públicos, essas coisas. E o ECAD tá até chegando o mês de receber por agora já, mesmo que o compositor fica todo mundo doido. É uma vez por ano? É uma vez por ano, se eu não me engano, é uma vez por ano que o pessoal recebe. Então, recebe a bolada. chega o pacotão bruto. Exato. E aí... A festa já gasta tudo. E aí, o que acontece? O compositor continua recebendo. E olha que bacana. Você manda para o ECAD a obra e o fonograma. A obra é o título, é a letra dela, é a raiz dela. O fonograma é o prédio pronto. Vamos pôr que a... Que a obra é a obra. A obra é a obra ali. A construção do prédio, o fonograma é a obra pronta. É a obra com arranjo, com os músicos. E na obra, o compositor ganha... Às vezes, ele divide com a editora dele, com os compositores que estão juntos. Normalmente, é bem difícil ter música com um só compositor. Normalmente, eles fazem em grupos. Mas, por exemplo, no DVD, nesse DVD, tem uma música que eu sou compositor sozinho. Aí, vem 100% para mim. Mas tem uma música que é eu com mais quatro caras, com mais cinco caras. Aí, vai 15%, 20% para cada. E o fonograma é quando a obra fica pronta. E aí, é o seguinte, todo mundo ganha um pouquinho. O guitarrista ganha, o baixista ganha, o produtor fonográfico ganha, o produtor musical ganha. E isso pinga no ecade lá para todo mundo. Então, todo mundo ganha um pouquinho. Isso, falando assim, matéria de ecade. Agora, em matéria... Mas o baterista, que produziu ou que... Que tocou. O cara... Que tocou na gravação. O músico executante, ele... Ah, tá. Ele recebe. Dá, tipo assim, 1%, 2% para cada um. Que legal, não sabia disso, não. Não sabia. Aí, tem um produtor fonográfico, que é tipo o dono da obra, no sentido não de compositor, mas ou quem financiou os próprios artistas e tem um produtor musical. E isso aí, a gente desmembrou o ecade. Agora, quando a gente está falando de plataforma digital, aí já é uma coisa que vem mais para o artista, que é um pagamento que vem mais para o artista. Eu não estou muito antenado desses pagamentos para compositor dentro de plataforma. Eu sei que acontece em alta escala no ecade, nas rádios, eventos públicos, hotelaria. Estava até tendo um abrigo um tempo atrás por causa que estavam querendo tirar dos cruzeiros, tipo assim, dos navios, quando toca, o povo recebia. Estavam querendo tirar. Então, isso eu sei que os compositores recebem. Mas, o meu conhecimento é que no mercado da plataforma digital, isso vai mais para o artista. para o artista mesmo. Entendi. Muito doido. Mas, uma dúvida que eu sempre tive também e que eu acho que muitas pessoas também acabam tendo, porque quando a gente vê toda a estrutura de pessoas da música, você precisa encontrar ali um bom baterista, você tem que encontrar um cara bom da guitarra, você tem que encontrar um cara bom no baixo, enfim, toda a questão da banda em si. E também equipamento, tipo, caixa de som, instrumento, locomoção. Velho, é muito caro manter uma banda, é muito caro se manter na música. É uma coisa que é para qualquer um. Hoje em dia, por ter uma competição um pouco maior, acaba ganhando mais quem tem mais grana no início, ou vocês não? Acham que é um equilíbrio dessas duas coisas? Hoje, o mercado é muito terceirizado, no sentido que, tipo assim, quando você vai fazer um show, você não leva o seu som. Já está tudo pronto. Entendeu? Você manda o seu Raider técnico com as suas especificações. Eu preciso do som assim, assim, assado, a mesa assim, assim, assado, tantos cabos, um cabo em tal lugar, um cabo em tal lugar, um cabo em tal lugar. Aí já chega lá, aí o produtor responsável confere, está tudo certinho, a banda vai e faz a montagem. Então, nessa questão de equipamentos de som, luz, essas coisas que envolvem o visual ali, 90%, mais 90% das vezes é o próprio contratante que fornece. Porém, esses artistas nacionais que já chegam aí de caminhão, aí eles já levam painel de LED, decoração. Tudo que eles querem a mais no evento. Tudo que eles querem a mais, exatamente. Ah, tá. Então, tipo assim, se você, por exemplo, vai fazer um show, sei lá, no observatório, você chega lá, você leva o que você quiser, além daqui, além eles já deixaram lá para vocês. Aquele fogo que sai, fogo, fumaça. Igual a gente tem as máquinas de CO2 lá. Aí isso a gente leva. A estolinha também. Aí isso a gente leva. Entendi. Mas, por exemplo, se amanhã a gente for abrir um show do Henrique e Juliano, aí a gente vai ter o nosso Raider Tech, o Henrique e Juliano vai mandar um Raider Tech ferrado, cheio de coisa para o evento, porque os caras são gigantescos, a gente vai tocar lá, mas na hora que eles forem fazer o show deles, eles vão pôr um monte de coisa a mais lá. Muito diferente. Ah, então, mas aí a estrutura em si, vocês usam mais ou menos a mesma que a deles. É, no caso de abrir um show deles. Abrir um show, é. Mas, por exemplo, vamos supor que a gente vai tocar numa casa de show, por exemplo. Aí que vai ter uma banda de pagode, vai ter a gente e um outro artista sertanejo. Aí todo mundo usa a estrutura que a casa oferece. E já teve algum dia que deu ruim? Ah, demais. O que mais dá é o tal do ruim. É muita... Tipo o quê? Passar a pia demais? Ah, cara. A mais questão nossa é a questão do som, não sai da qualidade que a gente gosta de escutar. E normalmente, no geral, todo mundo esse meio é muito sem paciência. Porque eu sou muito cara do fone e o meu fone tem que estar chegando bonitinho. É o ouvido absoluto, tem que estar redondo. Vocês se escutam quando vocês estão tocando, né? É necessário pra caramba isso? Muito. É a comunicação do palco ali, todo mundo que está em cima do palco ali se comunica. Você sabe qual que é a próxima música. Exatamente. Tudo você tem ali. Porque ali no palco é fone. Eu não sei o básico, mas é. Aqui, você vai num show nosso, aí nós vamos arrumar um pontinho. Vamos deixar. Vocês dois se colar. Eu quero. muito barulho e falar ou vai ser tal música agora aí você não consegue escutar. E tem que ter referência pra gente. E aí quando o fone tá ruim, você perde. É como se você perdesse como se, por exemplo, vocês planejaram, claro que vai tudo no dom ali na questão de ir levando, por exemplo, pra entrevista. Isso acontece. Mas vocês planejam ali o que vai acontecer, as perguntas. É como, por exemplo, você tá com o tablet aí e ele apagasse agora, entendeu? Ia ficar meio perdido. Você ia conseguir. Você é top, mas não ia ser tão top quanto se você tivesse a sua referência. Às vezes alguma coisinha que eu queria falar ali específico, você não vai lembrar na hora. Exatamente. Não é tipo um roteiro. Até a gente também alguns detalhes na música porque a gente escuta as referências, às vezes passa a batida as referências e a gente não escuta. Então é super necessária a questão do fone de ouvido. E a gente tá tipo numa fase ainda que a gente ainda, eu falo ainda que eu tenho muita fé e acredito em Deus e a gente trabalha muito forte e a gente vai chegar lá no topo. Se Deus quiser. Mas a gente tá... Tem esse boato, né? que artista que tá começando que vem aqui no Auron passa um tempo e estoura. Vou ouvir aqui toda semana. Isso aí eu vou saber também. Inclusive, tem um print do Daniel, a gente tem um grupo que a gente vai no Jogo do Galo e tem um print do Daniel falando que daqui a... Nos próximos cinco anos, quando eles estiverem estourados, quem tá lá naquele grupo tem direito a ir em todos os shows do Lando e do Daniel. Seria VIP. Sabe aquela história? Você não precisa ter a lancha, você tem que ser amigo de quem der a lancha. É tipo isso. Eles têm aqueles tickets lá que você pode em qualquer jogo do Galo. E o Galo tava dando um monte de ingresso adicional e eles me dando todo o jogo. Aí eu falei assim... Amigo que vai dar lancha? Aí eu falei assim... Ai, gente, o mínimo que eu passo é showbato, às vezes. Entrega com entretenimento. Entrega com sofrência. E eu vou cobrar isso aí que eu quero ir nesse show. Eu já vi... Eu nunca vi um cara gostar tanto de sertanejo como esse aqui. Esse é. E ele é o único cara apaixonado por sertanejo que não bebe. Aqui, antes do jogo... Eu sou um cantor que não bebe. Você não bebe? Eu não bebo nada. Nada? Isso aí é o mais incrível. O cantor que não bebe. O cantor não bebe é... Sabe o que é o melhor? Antes dos Jogos do Galo, quando a gente vai junto, a torcida lá mal gritando e eu, ele sentadinho vendo as novidades da semana. A gente só pode acertar nele. E os torcedores do puto, o coronavírus. Vocês vão torcer, não? Cara, ele conhece tudo. Ele pega, tipo assim, o lançamento dos caras que começaram ontem até os raízes, entendeu? Mas, bom, esse cara aqui realmente merece. Ele é isso, mano. Assim, quando você estiver lá... o mais top é Barretos? Barretos. Barretão. É a referência de você também. Tô querendo ir pra Barretão esse ano. O Cleiton Romário vai tocar lá esse ano. Só Preciso e Companhia. Barretão Romário. Pô, esses dois... Ah, inclusive eu tenho uma... Tem o ticket de levar a companhia também, não? Pro Barretos? Esse aí, você tem que saber. Aquele amigo do Cleiton vai levar a nós. Eu entrevistei o Cleiton Romário em 2018. Dois anos depois, os caras voaram o tom nacional aí. Imagina, dois anos aí. É dois anos então, né? Dois anos. Então, fechou. Daqui seis meses já lançam com o grande nome aí da música. Ah, então fechou. Que ele lançou com o Felipe Araújo bem pouco depois. Foi, foi mesmo. Verdade. Eu lembro, inclusive, quando o Cleiton Romário foi lá entrevistar... Na verdade, foi do lado do Costa com aquela... Fui dando porra... É, daqui a gente já tinha. Eles já tinham. Aí, depois que eles foram lá quando eu entrevistei eles no meu canal, eles estavam, inclusive, com a música já pronta e falaram, cara, a gente vai lançar uma música com um cara muito fera. A gente não anunciou ainda, ninguém sabe, a gente só tem a música pronta. a ele. Vamos ver se eles adivinham quem que é. Aí botou e de cara a gente já falou. Que bacana, velho. Aí ele mostrou lá pra gente no dia. Aí eles merecem mais. Ele tava fazendo um show lá no evento que vai ter agora, do Mangalarga, que tinha um negócio do chalézinho lá, chamou a gente pra ir. Foi top. Que bacana. E aí agora os caras tão nacional, né? Cleiton Romário é uma dupla que... Eu falo isso pra todo lado, o povo pode confirmar. É um dos caras que eu vejo sucesso, eles ficam muito felizes. Merecedor demais. Eles batalharam demais, gente. Muitos anos de mercado aqui em Biagra. Nossa. Tomar é um cara genial, mano. Hoje eles merecem exatamente o lugar que eles estão porque eles são sinônimo de artistas que não desistiram. Persistência. Persistência. Tomaram vários tombos, tiveram muitos nãos e continuaram. Hoje tá lá com o Jorge, do Jorge Matheus. E eles cantam bem pra caralho. Nossa senhora, sensacional. Isso aí é sem comentário. Eles cantam muito bem. A voz do Cleiton é surreal. Eles ouvem a história lá, o povo ligando anãozinho. E tem algum raizão que vocês se inspiram, sem ser dessa nossa geração, mais assim, antigão. Os caras que... Esses dias eu vi no TikTok que são dois, velho. Mas assim, eles são veim. Tipo, veim. Os de cabelo branco? Cabelo branco. Já vi, já vi. Os caras cantam muito. Eu também não lembro. Eles são aquele... Tipo assim, a voz dele é a voz agudinha. É, é agudinha. Parece que tá saindo do rádio a voz. Eu sei quem é. Eu não lembro o nome deles. Eles cantam muito. Eu gosto muito de Paulo e Paulino que canta... Um amor de primavera... Não é necessário. Essa aí... As antigas eu não sei antigas. Eu não sei o que é o favorito. E eu tive uma oportunidade que teve uma época que eu fui convidado pra ser apresentador num programa televisivo. E aí eu tive a vontade de conhecer o de Paulo e Paulino e eles me chamaram pra tomar café com eles. Eu fiquei amanhã todo tomando café com eles. Fiquei feliz demais. Eu tô botando café na vida. Ganhei mil pontos com meu solo, que meu solo é fã dele. Aí eu fiquei mandando áudio de cruzeiro Eu e o Di Paulo lá mandando áudio Foi o meu soco O Reinaldo do Galo almoçou com a gente O Reinaldo do Galo almoçou com a gente O meu tio ganhou mil pontos Aí já mandou um vídeo pro meu tio Ele respondeu só três palminhas No fundo ele deveria estar Caralho! Não, ele mandou três joinhas Três joinhas, pior ainda Mas no fundo ele estava explodindo É igual as mães que mandam kkk Mas no fracar O joinha do pai é o pior Um joinha do coração Hoje é dia, é igual quando é dia dos pais Hoje é dia dos... Aí hoje é dia Exatamente Todo pai é assim E vocês comentaram aí Que agora o Cleito e o Romário estão com o Jorge e o Matheus e tudo mais Precisa ter algum artista grande por trás Pra estourar assim em nível nacional Esse networking, como é que funciona? É importante É muito importante Hoje você subir no mercado sertanejo Exige muito dinheiro Quando a gente fala dinheiro, é muito dinheiro Não porque as pessoas compram tudo É porque tudo custa muito caro Hoje você vai gravar um DVD Você não gasta menos de 60 mil reais Pra fazer uma coisa mais básica Entendeu? Hoje você vai gravar um clipe Um single Você não gasta menos, dependendo qual a pessoa for De uns 8, 9 mil reais Então Vai ser um treino de qualidade, né? Minas que isso Pode ser que saia Mas eu falo no sentido Tipo assim É tudo muito caro Uma grande produção É tudo muito caro Então o primeiro ponto é esse Exige-se muito dinheiro Então quando você tem o dinheiro somado com o networking Aí É o caminho Ajuda demais O Cleiton Romário O que eu acho muito lindo, maravilhoso neles É que eles foram crescendo com as próprias pernas Com os investidores Com estratégias sensacionais E aí veio o Jorge E abraçou eles Complementou, já era bom Apadrinhou eles, né? Então isso é sensacional Por quê? O mercado hoje é network Hoje você toca num lugar Por dois motivos Ou porque você leva um puta De um público Ou porque você tem network Entendi Inclusive Tem muita artista grande Que cresceu muito Depois de ser apadrinhado por outro também Exatamente Exatamente José Cristiano Com Henrique Juliano Marília Mendonça E sabe como a Gabi Mônica começou? Escrevendo pra eles A Marília Mendonça começou escrevendo Pro Jorge O Jorge era o maior ídolo da Marília Como compositor É, teve um boato Que teve uma época O Jorge era doido com a Marília E o pessoal do Henrique Juliano também E ficou bom disputando a Marília Com o escritório de cada lado Com o show e áudio mix É Então muitos estouraram assim Escrevendo Muitos anos ali escrevendo Escrevendo, escrevendo Até a hora que o empresário fala Agora é a sua vez Aí quando você pega um dono Um escritório gigantesco Que fala agora é a sua vez Aí agora é a sua vez mesmo Agora é a sua vez Aí não tem jeito Não porque Claro que o sucesso é baseado No que Deus quer pra você Sim Mas assim Se você tem um maior empresário do Brasil Falando agora é a sua vez Significa que você tá com Bastante passo na frente Sim É um mercado Que você facilmente é enganado É um mercado Que as pessoas Te iludem muito No sentido de falar Vou fazer isso Isso, isso, aquilo Aí seu coração Enche de esperança Te promete mil maravilhas Promete mil maravilhas É o que mais tem Não tô falando que a grande maioria Das pessoas faz isso não Mas tem gente que aplica golpe Eu já caí em golpe Com o empresário Então assim O que que rolou? Assim Eu não vou entrar muito em detalhes Por questões de justiça e tal Mas aconteceu basicamente o seguinte Entrou um rapaz na minha carreira Alegando que ia fazer mil maravilhas Que ia fazer ser um dos dez artistas Mais famosos do Brasil Dando a certeza que ia conhecer Fez entrar um investidor Pôs uma puta de uma grana Gravamos um DVD Foi a época daquele DVD Veio a pandemia Tananã O cara fez sacanagem com a gente Ficou com um dinheiro alto na mão E a gente não tem contato com ele mais Agora é só judicialmente que isso acontece Sem ver Ô Barocês? Chegou no meio do assunto Chegou o bom de adoro Fui no banheiro Tava apertadíssimo Esse trem fica até com medo De falar que é trem que tá Que tá em processo Mas foi basicamente isso Entendeu? Resumindo Fruto de inocência Fruto disso De você escutar Eu era um menino Que cantava nas casas de show Aqui em BH Mas que não tinha É... Vamos pôr uma perspectiva grande De estourar de futuro Não por ser ruim ou bom Mas porque Muito disso que a gente falou agora Um caminho financeiro Um caminho de network Tem que ser percorrido E eu tava estagnado ali Então chega um cara pra mim E fala Vou te pôr entre os dez maiores artistas do Brasil Eu te garanto isso Aí ele pegou o melzinho E pôs na boca Aí na hora eu não quis saber de mais nada E meus pais Minha família Todo mundo falou Não, não cai Não cai Não vai Não vai Não existe Sucesso fácil Não existe Não existe dinheiro fácil Só que eu ali tava Capacete assim E dia de feita Aí eu escutei a famosa frase do meu pai Te avisei Te avisei Essa frase machuca Essa machuca Porque você sabe que Não devia ter ido É Mas tudo na vida assim É um aprendizado Caro, mas foi um aprendizado Que hoje me faz ser uma pessoa Que quer aprender Que entender o que música É um negócio Eu era o cara nessa época Por exemplo A gente fez a gravação do DVD Eu cheguei só pra pegar o microfone E cantar Eu não me preocupei Quanto que custou a luz Quanto que custou o palco Quanto que custou Sabe se lá se custou O que realmente falou que custou Entendeu? Então hoje Até o A gente tem Hoje Os nossos investidores Tem todo Um contrato Eu faço questão De sempre estar ligado Todas as partes Administrativas Por conta disso Não por não acreditar em ninguém Tanto que hoje Eu sou muito feliz Com a equipe que a gente tem A gente confia muito Mas porque a música É um negócio Como qualquer outro Quem enche o papo É o dono Dentro do negócio Quem faz crescer Quem corre atrás É realmente a gente Então música É um negócio Que tem levado muito a sério É um investimento De altíssimo risco Conhece gente Já perdeu 10, 15, 20 milhões Com música Quem investiu errado Foi ideia dos outros Mano É pá eu estar rindo disso Mas me lembrou uma história Eu conheço um cara Que ele perdeu 30 milhões Sabe com o que? Aqueles parques De cama elástica Nossa Tipo Ele fez um investimento Em um lugar Que deu muito certo No shopping E aí Aquentante cama elástica Aquentante cama elástica E ele Ele pegou tipo O Euroespace Que era um supermercado Nossa Era no estacionamento Do Do shopping Tá ligado? E aí ele viu Que deu certo Nesse lugar E falou Pô Agora eu vou investir Em outras cidades Aí investiu Uma porrada de cidade E viu que a margem Era muito boa E tal Só que aí tipo Por falta de estratégia Em relação a Onde ele ia colocar O parque Esse ele fez No estacionamento Mas nos outros Ele não pensou Ele fez em qualquer lugar Ele fez um Que era no subterrâneo O outro ele fez Que era no terceiro andar Perto dos restaurantes Então tipo assim Ele errou em posição Cara Disse que o prejuízo Que ele teve Foi um bagulho surreal Tipo assim Trinta milhões É muita grana Estudar ponta É a primeira coisa Que um É o essencial Que a gente tem que fazer No sentido de Eu vou dar um exemplo Pra vocês Hoje eu tenho uma empresa A gente tá mudando agora E um dos erros Foi o escolho do ponto Errado É chegar lá Eu cheguei lá Veio aquele trem bonito Falei Nossa Me passa muito carro Só que o meu público Que é Além das outras empresas É quem tá a pé Que vai ouvir A caixa de som tocando E vai entrar pra comprar Só que era um fluxo Só de carro E eu não percebi isso E o cara que passa de carro Passa rápido E é uma rua Tipo assim 40 km por hora Fluxo rápido Então não estudei O ponto direito Na época Então quem tá mudando De lá agora Estudar a ponta É a base Com certeza Eu até tenho um livro O Antifrágil Eu sempre falo essa história Mas eu gosto De compartilhar ela mais vezes Porque depois Alguém aqui tá assistindo E ainda não ouviu E vocês provavelmente Também não devem conhecer Eu vou pedir pro Chula Chula, fica de olho E faz um compilado Compilado de todos os episódios Que o Pernone falou isso E faz um corte Minutos Minutos Conta aí Qual que é Conta Então vamos ver se eu conto Fala qual que é a história Qual que é Tá maior que o compilado De Boa Noite Do William Bonner já Boa Noite É a história do taxista E do cara que trabalha no banco Você conhece a história? Não conheço Eu acho que eu conheço São dois irmãos gêmeos Nasceram, cresceram Viveram junto a vida inteira Aí com 20 e poucos anos Um resolveu ser taxista E o outro resolveu Trabalhar no banco Aí eu chego pra qualquer pessoa E pergunto Qual que vai ter uma Estabilidade maior? Normalmente falam do banco O pessoal fala que O do banco tem uma Segurança muito maior Sim Só que se você for olhar Pro outro ponto de vista Se você analisar essa história Outro ponto de vista Se você Do meu ponto de vista É É Às vezes o taxista É o que tem a maior segurança Por quê? Porque o taxista Tem a liberdade que vocês Por exemplo Cantores Possuem Que foi isso que você acabou de falar Se o taxista trabalhar em um lugar E ele vê que esse lugar Não deu dinheiro pra ele No dia seguinte Ele já sabe que aquele lugar Não dá dinheiro Então ele não vai voltar mais lá E ele vai trabalhar em outro Então agora Ao invés dele ter tido Um dia ruim de trabalho Ao invés disso Ele sabe um lugar Que ele não pode voltar Porque lá é ruim A mesma coisa pra vocês Vocês conhecem pontos Que vão ajudar Vão ajudar na carreira Pontos onde Se você cantar É sucesso Vai ter muita gente ouvindo Vai ter possíveis Futuros clientes Novas pessoas contratando Agora O cara do banco Quando ele erra no trabalho O que acontece? Ele é demitido Então ele não tem a liberdade Pra errar Ele não tem liberdade Pra aprender com o erro dele Então o erro pra ele É um fracasso Que leva ele do 10 mil Por mês Pro zero Então isso vai gerar Um abalo emocional Muito maior No cara que trabalha no banco Enquanto o taxista Ele teve um dia ruim de trabalho Do mesmo modo Que ele pode ter um dia lá Que ele vai pegar uma senhorinha Que saiu do aeroporto E fala assim Eu tenho que ir pra outra cidade Eu não tenho medo de avião Acabei de pegar o avião Quase morri aqui De síndrome do pânico Toma aqui ó 3 mil Me leva e me traz de volta Entendeu? Então tipo Aí a gente vê esse quesito Que é do livro Onde frágil Que eu recomendo Todo mundo sempre a ler Mas é mais ou menos O que você falou Tipo assim Você tem a liberdade De escolher pontos E quem é empreendedor Quem tem o próprio negócio Tem a liberdade De Errar Aprender com o erro E utilizar o erro De uma forma bem melhor Do que o cara que trabalha Super extensionalizado Ali numa empresa Que tem regras Burocracias Que você não pode cometer Nenhum errinho Qualquer errinho Já é motivo pra você Se demitir A pessoa fica muito mais livre Ainda mais no nosso mercado Gente O que a gente mais escuta Disparado é É muito isso Ah Você vai tocar em tal lugar Vai acontecer E se 90% das vezes Não acontece Não acontece De falar assim Fechei um show pra você E não feche o show Entendeu? Então é muito isso É a gente saber Até onde a gente pode ir Até onde Por exemplo Reservar a data agora A gente só reserva Com o contrato Antes a gente reservava A data na confiança Mas já teve vezes O cara cancelar o show Na semana Nossa Aí eu perdi a minha data Eu tenho que pagar O meu músico Que ele já reservou A data dele Torcer pra ele arrumar Um outro show Mas que é difícil Que já tá na semana Aí O que que eu faço? E o cara tá Ó A gente já fica mal Quando os caras Desmarcam um podcast Tá ligado? Que é uma parada Bem mais de boa Aí valores ainda É Nossa Complica mais ainda E hoje Você falou de despesa Agora mais cedo A gente Falou da despesa De execução De som, palco e luz Mas a despesa De equipe Ela não é baixa É Entendeu? Hoje a gente sai Por exemplo Um show com o prédio Lourenço Daniel Tem um baterista Um violonista Um sanfoneiro Um baixista Um percussionista Eu falei baterista já Já Um técnico de som Um técnico de iluminação Aí às vezes vai um hold Pra poder ajudar Na montagem Na montagem Resumindo De oito a dez pessoas Então A gente tá ali Pagando De oito a dez pessoas Pra poder estarem Com a gente ali Então como que eu viro De última hora pro cara E falo que não Eu não vou tocar mais Quebra as pernas E é uma coisa Que tem que funcionar Igual empresa Né Tem claro que tem Toda uma flexibilidade Pelo cara ser músico Pelo cara Tá trabalhando ali Mas tem toda uma Uma coisa Por exemplo Tem duplas Que cobram multa Quando atrasa O músico Tem Porque a máquina Tem que funcionar Lógico Vocês ainda não tem essa Tipo assim Vocês ainda não conseguem Fazer isso A gente não consegue Por quê? Porque como a gente Tá voltando agora E daqui a pouco A gente vai até falar Sobre mercado também A gente tá entrando Num mercado Que é muito difícil Entrar E a gente ainda Não tem volume De show Pra eu virar Pra um Guitarrista E falar assim Agora você vai tocar Só comigo Agora todo fim de semana Você é meu Então a gente ainda Não é vantagem pra ele Fazer dois shows No mês Do que fazer uns Quatro, cinco Ou em várias bandas É mais do fim de semana Com certeza Então a gente pega hoje Muito freelancer Que é o músico Que toca com a gente Sai correndo Pra ir pro outro A gente até brinca Pra matar cachê Em outro show Entendeu? Porque a gente ainda Não tem Esse volume de show Pra falar assim Agora você é meu músico Agora você Claro que a gente tem Nossa banda fixa Que é o que a gente Sempre quer E a gente sempre pede Pra eles Um carinho Uma prioridade Tipo assim Se eu te avisar Com até tantos dias Você me dá uma preferência Mesmo que você já tenha Marcado algo É igual a gente faz É a mesma coisa A gente faz isso Com por exemplo Editor de vídeo A gente faz isso Com pessoas que trabalham Na produção aqui Do podcast Tipo assim A gente não tem um contrato Com a pessoa De tipo Pô Vamos te pagar um fixo Aqui todo mês Mas assim Se a gente pede Com antecedência Se a gente cria Um estruturazinho Operacional ali Com aquela pessoa Aí a pessoa Tem a confiança Gosta de trabalhar com a gente A gente também gosta De trabalhar com ela E amanhã Quando o trem bombar Explodir São essas Você já tem seu núcleo É isso Aí é Bahia e melhora E se tratando de música Você tem uma banda Que ensaia seu show Que tá ali fincadinha Fazendo os trens Que sabe cada virada Cada coisa Você muda o show Ah não Você entra leve no palco A gente como artista Entra mais leve Eu já fiz show De sair do palco Foi uma porcaria Porque eu fiquei preocupado Com as outras coisas A gente perde o foco Do nosso show Pra preocupar com a banda Não que as pessoas Sejam ruim Mas é Porque a gente preocupa Só uns detalhezinhos Que na hora Vai te desconcentrar ali E você vai ficar Nossa não foi tão bom aqui A gente já teve show Que a gente não levou técnico de som Porque falaram Que o técnico de som da casa Era top Era bom Eu cheguei lá Passei meu fone Tava perfeito Quando eu subi no palco Meu fone Parece que o cara Desligou tudo ali E foi o pior show Da nossa vida Foi Porque a gente Hoje não podia ser Tinha que ser o show mais top Se fosse agora Meu técnico de som Nosso técnico de som Lá bonitinho Era um cara Que ia fazer o trem Com um carinho Que sabia que era o projeto Que era a coisa dele Então é fundamental Você ter a turma aqui Você fala assim Essa é minha galera Os que vestem tem a camisa É os que vestem tem a camisa Essa é minha galera A galera que tava lá no início Vai ficar com você Vai ficar lá na frente O Jula O Jula O Vagão ali na produção O Vagão Tô com a impressão Que eu conheço o Vagão De algum lugar Eu já tava ali Com produção já Você também Qual dupla? Era eu e Davi E hoje em dia Davi Ferraz Davi Ferraz A gente encontra ele direto Ó que doideira Então provavelmente Eu já vi você Num show Rodando com ele Ou na rede social Tem quanto tempo Que você não é mais dele? Ah velho Tem uns Cinco anos Agora o Auro O Auro comprou o passe Meu filho Agora já é né Agora o Vagão Tá com nóis Mas o Vagão é bizarro Já fez tudo né Você já fez até negócio De rádio De rádio Ô Vagão Isso tudo Que ele tá falando É verdade ou mentira Desses B.O. É isso mesmo né É foda Às vezes você tá no meio do show Se o cara Erra uma passada na bateria Capofi a rusa Aí você tem que voltar É desse jeito Nossa É muito detalhe E a gente É detalhes Detalhes A gente fala É porque tipo assim A gente tem aqui A nossa piada interna né De aqui tipo O Chula Que é o cara Que fica por trás Aqui do podcast Fora tipo Tem o Vagão também Que faz a produção Mas a gente A gente gosta de usar o Chula Porque o Chula ele faz Muita coisa Faz muita coisa Ele faz aula de aula Flauta transversal Bateria Bateria Piano Piano Estudante de economia Trabalha na liga financeira Trabalha no aulo No IFR É o Júlios da vida real É o Júlios da vida real Instituto de formação de vida Mas a gente também tem Vagão Que é formado em radiologia Formando em economia Cozinheiro É um pouquinho de tudo Gastronômico Hambúrguer É Já trabalhou com produção De evento É O currículo aí é grande demais Vendeu salgado na praia Que currículo foda Aí sim Esse é o homem Esse é o homem E mano Uma dúvida que muita gente tem Que eu queria tocar nesse assunto também É Como precificar o seu cachê Quanto cobrar pelo seu serviço No caso de vocês De um show Ó Vamos dividir em dois pontos Tem um músico Que tem a condição De falar O cachê é tanto O artista E tem um artista Que ele tem que ir Conforme a banda toca Sim Porém se conforme a banda toca Literalmente Não cobre as despesas Na grande maioria das vezes Então eu vou Dar um exemplo Tem artista aqui em BH Que hoje o cachê dele é livre O que ele fala O povo paga Mas eu vi esses dias Não vou nem entrar em muitos detalhes Chegou até No meu WhatsApp Um texto De alguns produtores de eventos Que tiveram uma reunião E falaram Ó Vamos estabelecer algumas coisas Para o setor retomar Aí está lá Não vamos liberar mais off Eu acho isso super válido Porque Às vezes no lucro da bebida Você não consegue cobrir A despesa do negócio Aí você tem que pôr uma longuineca 30, 25 reais Para tentar cobrir Então não vai ter mais off Achei bacana Os outros pontos Achei bacana Aí lá Cachê de bandas Isso era só de pagode Não tinha nem sertanejo Nem nada não Escalão 1 Cachê livre Escalão 2 Até tanto Escalão 3 Até tanto E o nome das bandas lá É explícito Escrito lá Banda tal, tal, tal E o último escalão lá Cachê Vamos pôr 1500 Escalão 1 Aí você pega uma banda de pagode Uma banda de pagode Tem muito mundo Vai 12, 15 cara Como que você precifica Um preço de um cara Eu concordo Que você tem que ter um teto Você tem que entender Igual tem casa Cada um Dê seu limite Tem casa aqui em BH Vou dar o exemplo Do Observatório Que é uma das mais top de BH O Observatório já enche Já enche No sábado Sendo o Lourenço Daniel Sendo Vocês dois cantando lá O Observatório vai encher Vamos fazer esse teste Vamos fazer um show lá Ele já mandou a gente Vamos ver se vai encher O Observatório vai encher Então esses caras Eles podem falar Pô Com o Auro Dupla Auro Que vai me cobrar 1500 E com o Lourenço Daniel Que vai me cobrar mais Eu vou pôr os dois Por quê? Os dois já vão Já vão Encher a casa De qualquer jeito A casa já vai encher Então beleza Isso eu concordo O cara tem ali O teto e tudo mais Mas o produtor Ele tem que olhar Ao lado do artista Lourenço Daniel A nossa despesa É altíssima gente Por mês Hoje a gente tem Sair de casa hoje Tá doido Hoje a gente tem Além Além Da banda Que por exemplo Pra gente sair Abrindo pra vocês aqui Pra gente sair É 1800 reais Nossa despesa Pra sair de casa Pra não sair no vermelho Pra não sair no vermelho 1800 reais Além de tudo A gente paga por mês Um escritório de marketing A gente paga por mês Uma divulgadora de rádio Que fica rodando as rádios Tendo reunião A gente paga por mês Tráfego pago É muita coisa É muito Então a despesa Não é só o show Não Quem vem de fora Acho que é só cantar ali Acho que é só o show Acho que é só o show Não vê o completo da música Isso que é por isso Que eu até falei Falei cara Tem muito por trás E era o que a gente Estava falando mais cedo A gente Você não pode Por exemplo Pode ser uma dupla Uma banda Que não tem Nada lançado ali A despesa dos caras É só o show Vamos supor Beleza O cara é só o show Ele consegue enxugar ali E por um cachê enxugadinho A banda reduzida E ganhar o dinheiro dele Mas se ele quiser crescer Ele vai ter que investir E para você investir Você tem que fazer um clipezinho Materialzinho Para Instagram Voz e violão Você não gasta Meio que cinco pau Para fazer um trem Três pau Para fazer um trem completão Assim Que engloba tudo Não gasta Aí você tem que investir E para investir Você tem que ganhar dinheiro De alguma forma E quando você cresce Você vai ter mais trabalho Vale mais custo Do que quando você tinha lá atrás A gente até conversou Com o Cush Que ele falou Tipo Cara A maioria dos artistas Não deveria querer Estourar um hit Assim logo de cara Porque para você Estourar um hit Você tem que estar preparado Para as consequências Desse hit Tem que ir aos poucos Se você vai de uma vez Você não vai conseguir Sustentar aquilo Porque E é uma montanha russa É isso É uma montanha russa Quando você sobe de uma vez Você desce na mesma velocidade Porque você não tem Uma base construída Eu vou dar um exemplo Dos caras que a gente já falou De mais aqui Que eu sou super fã Cleito Romário Se amanhã Deus devia guarda Isso não vai acontecer Mas eles param De fazer sucesso no Brasil E já são estourados em Minas A base deles Eles estão aqui Eles foram subindo BH Minas Agora eles estão no Brasil Se amanhã Deus devia guarda Eles caem Eles estão aqui em Minas E ainda continuam vendendo Os cachezinhos deles Que é bom demais ainda Top E pronto Por quê? É tudo uma construção Os negócios que mais se mantêm São os negócios que foram mais crescendo Vai do zero Vai evoluindo Claro que tem uns trenque-bomba ali É internacional também É O que mais é que o Brasil Chegaram a ser internacional? Hoje é a Anitta, né? Anitta, né? Quem mais? Sertanejo é o Xoteló Gustavo Lima Tchitira de Tchitir Tem muito sertanejo internacional Tipo em países específicos, né? Portugal, Londres Espanha, né? Por exemplo, México Minha namorada estava no México Ano passado e foi pra Cancun Ela falou que era Gustavo Lima e Michel Teló A espécie inteira, velho Tipo assim As baladas mais sóbrias de Cancun Mas se você for na Rússia Ninguém mais sabe quem é sertanejo Entendeu? É É bem específico Eu acompanhava um cara no Instagram Que ele morava na Rússia Eu tocava Michel Teló lá É mesmo? Caramba É É bilhões de acessos Foi a dele mesmo? Aí você te pega Aí você te pega Ah, o Cristiano Ronaldo dançou também Aí é loucura, velho Exato Nos Estados Unidos também tem muito Porque lá tem muito brasileiro Lá tem muito Miami mesmo Então sobre isso Que a gente estava falando De cachê De precificar seu show Por exemplo Hoje Lourenço e Daniel A gente fica numa sinuca de bico Por quê? Porque a gente ainda Não está no nível de A gente leva um público bacana Mas de encher uma casa De justificar o cara Que ele vai pagar 10 pau pra nós A gente consegue isso Pode conseguir isso Mas no interior Mas aqui dentro de Belo Horizonte Por exemplo, no interior A gente vende show bacana A gente está vendendo show Pra ano que vem Com cachê bom Porque as pessoas lá Olham pra gente de outro jeito Entendeu? Mas aqui dentro de Belo Horizonte A gente está nessa sinuca de bico A gente quer entrar A gente quer fazer Mas a gente se depara Com duas coisas Coisa número um Você vai ver Claro que são todos muito bons E merecem estar ali Mas é sempre a mesma galera Que está tocando as casas Você pode abrir os flyers Das casas de show Isso é uma estratégia Que pra eles é boa Porque eles fecham Um pacote de shows E conseguem um preço melhor Então sensacional Mas pra gente Que está chegando Batendo na porta Dando oi A gente assusta Estamos investindo Estamos na rádio Estamos fazendo isso E o cara Mas aqui na minha casa Ela já vai encher De qualquer jeito Não tem jeito Então a gente quer Nesse sinuca de bico Do um lado Os artistas São sempre os mesmos Vão chamar de panela De panela É o ideal É o ideal A panela está fechada Você entra nela Pro meio de network Ou porque alguém Que trabalha Pra você Conhece Indicou Indicação Se você bater lá na porta Eu quero entrar Você nunca vai entrar Na casa de show Aqui em BH Entendeu? E o passo número dois O tal do cachê Entendeu? Porque hoje O cachê Que a grande maioria Das casas pagam Não paga a despesa De Lourenço e Daniel Aí a gente Tem que rebolar Às vezes enxuga Vai com a banda reduzida Consegue fazer Só pra tentar ir Botando a cara ali Pra chegar nas panelas Às vezes empata Muitas vezes Igual você falou Quando a gente enxerga Algo produtivo A gente enxerga Algo que vai dar frutos Que a gente vai fechar Show que a gente vai fechar Casamento Tem que fazer o esforço A gente vai A gente vai pra empatar Às vezes a gente vai pra perder Já cantamos muito Só pra pagar a banda E criar um nome Isso rola muito Com a empresa E com a startup também As empresas Quando elas estão começando Elas muitas vezes Estão operando no prejuízo Não porque a operação É ruim por exemplo Porque elas estão esperando Um lucro lá na frente Exatamente Então elas estão reinvestindo tudo Pra lá na frente Ter um valor de mercado maior E gerar um lucro muito maior Exatamente E aí no caso de vocês Na música vocês Podem gerar prejuízo Num show por exemplo Porque estar ali é importante Pra lá na frente Conseguir cobrar mais Eu conheço artista Que investidor Durante mais de anos Pagava Tipo assim Vai ter a festa Da prefeitura De tal cidade Ele ia lá no prefeito Aqui Quanto você quer Pro meu artista Abrir o show Do Fernando Sorocaba Tá pagava O cara fez isso Pro cantor dele Sair pro mercado Pra poder cantar Então a gente É muito disposto A fazer o que for necessário Pra gente poder cantar Às vezes aquele prejuízo É um investimento Não é um custo Que você tem É um investimento É de pensar na frente Mas aqui em Belo Horizonte Não basta você ter Só a força de vontade De ir pra empatar Ou pra perder Você tem que ter Um network muito errado E quais são as estratégias Pra você subir o cachê De um artista Que tá começando O que você tem que fazer Pra conseguir aos poucos Ir subindo E chegar nos grandes Com 100 mil 200 mil Sim Por show Ó Eu acredito que é tudo Uma escalada Você vai crescendo aos pouquinhos E você vai alimentando O seu sucesso Você começa hoje Com o cachê X Amanhã você entra na rádio Pode parecer besteira Ah Eu tô tocando Na rádio Lá de Varginha Que o cara daqui Da Savasse Nunca ouviu Mas pô O cara lá de Varginha Ouviu Ele tá começando A admirar a gente Quando a gente Começar a tocar lá O pessoal da rádio Já vai se movimentar Pra isso Então beleza A rádio ajuda muito Isso a crescer cachê O interior valoriza muito a rádio Isso é O interior Consume muito Aqui deixa eu te perguntar O que você acha Que tem mais peso Rádio ou internet Depende do lugar É Pra você fechar um show De prefeitura a rádio Rádio Conta muito Por exemplo Um prefeito Eu vou pegar um caso Do Lourenço e Daniel Por exemplo O grande número dos prefeitos Ele quando ele vai pegar Atrações medianas Não são atrações estouradas Ele olha que ele tá tocando A rádio da cidade dele Entendeu? Ah tá Porque Apesar do mundo ter modernizado Muito Da plataforma digital A gente tem que pegar Que falando principalmente De interior É muito rádio ainda É povo que A rádio é muito forte Igual a gente mês que vem A gente vai mandar brinde Pra sortear Pra rádio Porque o povo adora brinde O pessoal consome muito O pessoal consome muito Muito Não que é um trem retrógrado Longe de falar isso Pelo contrário Mas é um outro tipo de cultura No sentido Tipo assim É o povo que Acorda de manhãzinha E liga o rádiozinho lá Porque ela faz muita questão da rádio E liga o rádiozinho lá Toda vez que a gente dá entrevista em rádio A gente ganha bastante seguidor A gente deu um exigiano de Viçosa lá O povo segue mesmo O povo acompanha Aí a gente foi cantar em Viçosa No dia seguinte A gente chega lá O povo trata a gente super bem É muito diferente Então é sensacional Então é isso É pinguinho Aí você começou a tocar aqui E o povo gostou Aí você vai Daqui por exemplo Um mês a gente começa A visitar E pra participar Ou pra tentar fechar show Nas casas Cara, porque tipo assim A minha visão hoje Do negócio É a seguinte Pra você crescer a sua imagem A forma mais barata E a forma que pode te dar mais resultado É através das redes sociais Sim É Instagram O que a gente faz muito hoje O TikTok O YouTube Entendeu? Mas principalmente Instagram e TikTok Porque tem um alcance bizarro ali Pra vocês principalmente Que são sertanejo Então vocês querem É topo de funil mesmo Muita gente ouvindo a música de vocês O Brasil inteiro ouvindo a música de vocês A melhor forma de chegar nessas pessoas Na minha humilde opinião É através de TikTok Isso é fato Isso é fato Pegando ali Criando conteúdos criativos Já é fato Com a música de vocês de fundo Sim Encontrando que algumas são gratuitas também Não vai desembolsar nada Exatamente E tipo assim O acesso é muito fácil É, tem N músicas hoje Que pegaram Igual eu falei Mais de um bilhão Mas você quer uma coisa Que faz Essa construção devagarinho Valer a pena A música Ela tem mil vezes mais força Que o artista que canta a música Entendeu? Vou te dar um exemplo Eu posso te mostrar Que dez músicas Que estão no top 50 Do Spotify Que você já ouviu Mas você não sabe quem canta Sim Entendeu? Então Você construir o sucesso De uma música É difícil Mas você construir O sucesso Do artista É muito mais difícil Muito mais Você consolidar ele No sentido de você Você pode estar dirigindo O seu carro Você ouviu o carro do lado Tocando a música Ó É o Lourenço Daniel Que tá tocando Uma coisa que pode ajudar muito Também é a característica Do cantor Você identificar a voz do cantor Falar Isso que é Jorge Matheus Isso que ele fala Às vezes o cara lança Uma música nova Só pela voz Você já sabe Quem é Aquele que tinha É o Então é o Esse é Bruno Barreto Bruno Barreto Bruno Barreto É Então Então É muito isso Tipo assim É muito massa Você valorizar um treino No TikTok Nosso sonho Nossa A gente posta Todo dia Toda semana Pra isso Abre lá Que você vai ver A gente pega vídeos O ano Pega música nossa Até a música nossa A gente criou a dancinha Pra tentar Fazer com o A gente tenta E é sensacional Se amanhã Uma música nossa Estoura no TikTok E muda a gente De patamar Mas a gente Não quer ser o cara Que estoura uma música No TikTok No Spotify A gente quer ser a dupla Que vai consolidar a imagem Pra não fazer a montanha russa Que a gente contou Então é muito sobre isso Eu O step by step Que você tem que seguir É bem Paulinho Caneta Agora Falando em inglês Paulinho Caneta O passo a passo Que você realmente acredita Que você tanto deseja Não tô falando que é o passo a passo Certo Pra consolidar uma dupla Certaneja Mas o que você acha Que é Aquilo que você quer seguir E o que vocês sempre sonharam Eu acho que a gente tem que ter Primeiro uma base Tipo assim Um pensamento de Seguir uns caminhos certos Tem que ter uma equipe Toda por trás ali Pra tá fazendo o negócio acontecer Sim A gente tem nossa equipe de marketing Tem os investidores Eu acho que tem que ter muito Um grupo envolvido ali Por trás disso primeiro Pra depois começar A criar uns caminhos Mas falando de passo a passo Eu igual Isso eu afirmo Com mil por cento e certeza Não existe receita de bolo Não tem cobre Se não a work show Que é o escritório Do Henrique Juliano Era o da Maria Eles estouravam artistas Por semana Criava receitinha Se fosse só dinheiro Qualquer um estourava Entendeu? Então não existe receita de bolo Eu Eu o Daniel Acredito Primeiro passo Plano de Deus Se aquilo existe Pra você Aquilo vai acontecer Pra você E no momento Que Deus quiser É E você ter fé Pra aquilo E trabalhar firme Dentro daquilo Que você acredita Que é o certo Dentro dos erros Que você já cometeu Dentro das falhas Que você já viu Os outros cometendo Sempre buscando Network Mas se eu fosse falar O step by step O step by step O step by step Dá até uma música Isso aí É o step by step É você ter Network Tá rodeado de pessoas Que vão te impulsionar Ninguém cresce Mercado sertanejo Em qualquer mercado sozinho Você precisa de pessoas Que vão te pôr Pra tocar aqui Que vão te pôr Pra tocar aqui E o investimento Mas que Te garanto Igual esse cara Que deu o golpe na gente Ele garantiu Ele sentou Na frente do cara E falou assim Se você pôr Tantos mil Eu tenho certeza Que o Daniel Kissing Vai ser o top 10 do Brasil Isso não existe É gente que quer Pegar seu dinheiro Ele vai embora Não existe Não existe lugar nenhum Então É isso Não existe Só aquilo que Depende de algo Que já dá certo Há anos Tipo assim Sei lá Você vai fazer um investimento Você vai pegar um investimento Num governo Da vida Qual que é achando O governo quebrado Tá ligado Sim Então não existe receio de bolo Tem que ir ralando dia a dia Buscar network É a coisa que a gente mais busca Hoje a gente tem fechado Blogueiros Que fazem parte da nossa carreira Com porcentagem Pra estar divulgando a gente Por quê? São os caras que Vai ajudar a gente A consolidar o nosso nome Que não vai pôr a gente Só num dia Na dancinha do TikTok Entendeu? Que todo dia vai postar Nossa, a música é boa demais Nossa, a música é boa demais Que tá lá sempre recorrente Aí o público começa a lembrar de você Memoriza Ah, mesmo Seis histórias, cinco, seis músicas de uma vez Aí o povo te conhece Que é aquilo do Poder do Hábito, né? Tipo, tem um livro chamado Poder do Hábito Não sei se vocês já leram Mas lá tu fala Como que a indústria americana Da música Fazia pra conseguir viralizar músicas Nos anos 2000, por exemplo Anos 90 Eles pegavam, tipo, duas que já eram hypadas E entre elas Eles colocavam uma nova Que eles queriam que estourasse Na rádio Bacana Então, tipo assim Vinha uma que era estouradona Sei lá, um Guns N' Roses Aí eles queriam Eles até usaram o exemplo Aquela música Acho que é do A Aquela Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Exatamente Aí era, como te falavam Uma música do Guns N' Roses Aí vinha hey, hey E depois vinha uma outra música estourada Galera memorizava Porque a galera já memorizava Como parte de uma música De buscas boas, entendeu? E isso foi uma estratégia Que eles... Porque vira hábito da pessoa ouvir Vira hábito Ontem a gente tava fazendo um show Na Serra do Cipó Aí na hora que a gente puxou A Eu Amo Ele, Ela Amo Ele A gente vai observando, né? Aí eu vim na galera cantando E tipo, eu observei um cara falando Nossa, só esses caras Que cantam essa música Ou seja É o que a gente falou da música Você é o maior que cantou É, o cara já conhecia a música Olha o poder muito maior Que a música tem A música roda muito mais Que o artista Ah, roda muito mais Entendeu? O cara tava lá Ele assistiu o nosso show inteiro Pra depois saber Pra no final saber Que a gente era o cantor De Eu Amo Ele, Ela Amo Ele Entendeu? Então a música é dele Porque ele cantou Não é raça E pô, teve uma vez Que eu fui no churrasco Do Renaldinho Que ele... Tipo, a gente tava no churrasco e tal E tinha um moleque lá Junto no churrasco também Aí depois do nada Falaram Ah não, esse aí que é o MC Zaquim MC Zaquim é um... Acho que era o funkeiro Mais estourado na época Eu não sabia que era ele Mas eu conhecia Todas as músicas Hoje também no TikTok Ainda é estouradasta Ah não, hoje agora Eu já tô ligado Mas tipo assim Quando eu fiz esse churrasco Ele já tava estourado O Moça Aquelas músicas todas Mas eu não conhecia ele O Moça Porque eu só ouvia em festa É o mesmo caso É Mas eram as músicas Mais estouradas do momento Quando você fala de sertanejo Que o povo quer imitar muito o outro Quer levar Não tem muita identidade Aí entra muito isso Eu lembro de uma música Que tocou muito na rádio Hoje ela já tá seguindo Ela entendeu Que ela tem que mudar a voz dela Porque todo mundo É confundir ela Com a Marília Mendonça A Yasmin Santos Aquela música É que eu tô com saudade Eu ouvi uma música na rádio Três meses Achando que era Marília Mendonça Aí você pensa O investimento De um divulgador de rádio Investimento em rede social O investimento que você faz Pro povo te confundir Aí você dificulta mais ainda Consolidar o seu nome Difícil você tomar o lugar Daquela pessoa Você é confundida A minha mãe Eu e minha mãe A gente levava minha irmã Na escola Com a certeza Que era Marília Mendonça Que tava cantando E pensa o investimento Que eles não estavam fazendo Pois é Então é muito isso É duas coisas Você Sempre plantar devagar E fortalecer seu nome E você sempre Buscar sua identidade É a coisa que a gente Mais busca junto Sempre quando a gente vê Nós estamos cantando Parecido com esses caras Vamos mudar Não dá Ah isso que eu ia perguntar agora Como é que vocês fazem isso Pra tipo Não deixar também o meio Tipo Influenciar 100% Na identidade de vocês Porque cara A gente trabalha Com produção de conteúdo A gente sabe O quão difícil é Às vezes você Tipo Vê ali muito Consumir muito Do seu nicho E aí você vê Aquelas pessoas Que são referências A dificuldade que é Você Filtrar E não copiar Aquela pessoa Entendeu Isso entra muito A gente tem um acompanhamento vocal Com um rapaz Ele faz acompanhamento vocal Comigo Chama Rafa Insta do Rafa Vocês já ouviu falar Ele faz acompanhamento comigo Desde 2018 Porque em 2018 Eu cantava sozinho Eu já tinha até Separado o Enzo Que é o Lorenzo agora Eu confundi Esqueci A gente tem separado o Lorenzo E eu comecei a tentar imitar Cantar com o nariz O povo que canta com o nariz Cantou com o nariz E eu sentei com esse cara Quando eu der a primeira nota Ele tá totalmente errado Então ele me ensinou Eu falo assim Por eu ser a primeira voz Claro que o segunda voz Também tem que pôr muita identidade Ele fala muito com a gente Mas eu por ser a primeira Que é a voz que o povo Identifica mais ali Quando tá ouvindo A me moldar Pra não puxar pra esse lado Eu igual Por exemplo Eu cantava com o nariz Cantar com o nariz Significa que eu Que eu batia muito Com a voz do Matheus Cauã com o Jorge Matheus Lua Santana Lua Santana Aí o povo confundia Aprendi a cantar com o diafragma Com a barriga Achei o segredo Achei o segredo Hoje Graças a Deus O que eu escuto das pessoas É o Daniel Eu escuto sua voz Eu sei que é você Você que acompanha muito o mercado É uma voz que você não confunde facilmente Realmente É diferente Não parece com alguém Não tem ninguém muito parecido É Hoje mesmo eu não sei falar Alguém que parece Não tem E como o segunda voz também Isso existe muito Muito Buscar uma identidade Eu como segunda voz Eu que escuto uma música E meu ouvido vai direto Na segunda voz Eu consigo identificar facilmente Segunda voz do mercado hoje Cada um tem uma identidade Tem uma frasezinha Que ele faz um alongamento a mais Tem um charme Então pra mim também é muito tranquilo Eu consigo identificar facilmente Então segunda voz tem que ter Também identidade E esse é o que a gente Tá buscando hoje em dia também É a mesma coisa Vocês gravam um podcast Com a gente aqui Aí amanhã A gente grava um podcast Com outro trem Aí solta os dois negócios No mesmo dia Aí você vai confundir Você confunde o público Fica todo mundo ali Uai Mas e aí O mesmo assunto também Praticamente O mesmo assunto praticamente Então tem que existir uma diferença Tem que ter uma escassez também Se vocês ficarem em tudo podcast Saindo tudo junto O que eu acho muito massa É o que vocês fazem Vocês trazem cantor sertanejo Vocês trazem agiotas É agiotas Precisamos fazer uma agiotas Vocês acharam Vocês falam Tá precisando Tá precisando Vagão Você faz isso também? Você faz isso também? Já tem alguma chula? Mas vocês diversificam Isso é massa Porque não enjoa o público O público cada semana Aprende algo novo E é sempre o assunto E a ideia é sempre falar de negócio Sempre falar de negócio Exatamente Porque gente pra falar Do que todo mundo já sabe Tem muito E quando você entra Achei muito massa A nossa conversa Que tá sendo muito massa Porque a gente tá entrando ali Dentro do mercado É o que muita gente não imagina Sim E eu falo assim Quem sou eu pra falar de mercado Porque eu sou o cara Que mais errou Que a gente resolveu nesse mercado Mas a gente já passou Por muita coisa Que a gente tem um pouquinho Pra transmitir Com certeza E isso é legal Os aprendizados, né? É Pode trazer aqui O empresário Do Gustavo Lima Que hoje é ele Mas vamos fazer um empresário De um cantor estourado O cara vai ter muito mais Know-how pra falar Mas o campo de batalha ali Do sangue suado Isso aí a gente É um negócio muito legal Do povo saber, né? Não, com certeza Isso é muito interessante Inclusive aqueles papos Que a gente sempre tem no Mineirão Queria trazer um pouco disso Aqui pro Auron Deixar gravado Porque Eu gosto muito disso E acho que é um papo Muito interessante Porque tem muita gente Que não sabe como é que funciona Que tem o compositor Antes da música Tem o cantor Até o guitarrista ganha Exato Isso eu descobri hoje Eu não sabia não Achei muito foda Acabando aqui Eu vou te mostrar Aí O que que acontece? Pra você fazer Virar um fonograma Aí você tem que ser associado Você tem que estar Em alguma associação Porque são várias Tem Abramos Tem várias Tá me faltando nome aqui Aí você sobe por ela Aí lá você põe Tantos por cento Vai pro guitarrista Tantos por cento Dentro de uma lei Que já existe Você não pode escolher O que é da Dois por cento guitarrista Ele já estabelece Já é estabelecido É Então isso é muito legal O público não sabe Dessas coisas E o compositor Eu gosto muito De bater na tecla Pra falar Pro público Gente Valoriza o compositor Porque vocês estão Ouvindo aquele hit Claro que teve Toda interpretação Investimento do artista Mas quem fez Aquela obra ali Aquele trem que você canta Foi o compositor Horas tentando Fazer aquela letra Sair Ô Pedro Toda música Você ouve agora Vai lá na descrição Do Apple Music Do Deezer Do Spotify Do Youtube Olha lá o compositor Vai em créditos A gente faz isso direto Primeira música Eu sempre faço isso Você vê a alegria do cara A gente escuta a música lá É nova Vai lá nos créditos Só pra saber Quem é o compositor Porque tipo assim E tem muito também A identidade do compositor A gente sabe Direcionar Essa música deve ser De tal compositor A gente busca muito Valorizar o compositor Porque é É a base A gente recebe Muitas composições No Instagram A gente tem até O contato lá O pessoal mandar A gente escuta Todas as músicas Em todos carinhos A gente até seleciona Algumas já Pra projetos futuros Agora olha pra vocês Terem ideia Lourenço e Daniel É uma dupla Em ascensão Uma dupla Que tá começando A crescer Tem muita estrada Pela frente A gente já recebe Aí se você for Pôr umas 50, 60 músicas Por dia Acho que pôr mais de mil Agora imagina Você chegar Aí que eu tô falando pra vocês É um mercado muito difícil Você estourar um hit Se o Lourenço e Daniel Recebe 50, 60 músicas Por dia Imagina o Jorge Matheus Henrique Juliano Gustavo Lima Como que os caras filtram isso? Eu já ouvi falar Como que funciona Vou gravar um DVD Pum Chega lá 100 mil músicas Aí um cara Específico Filtra ali Tantas mil boas Aí vai outro Filtra mais ali Chega pro Jorge Matheus Por 180 Fresquinho Então Pra você chegar nesse funil Ou você tem o network De teu WhatsApp Do Jorge Se você falar Meu amigo Ele é compositor Vou escutar uma música dele Aí é na hora É o que funciona É isso Eu conheço Compositor estourado Que tem um contato Do Gustavo Lima O Gu Aí o cara O Gu Guzinho Escuta isso aqui O Gu Fiz uma música pra você Tocar pedrado aqui pra você Manda aí cara Aí o cara escuta Na hora Então é muito isso O primeiro compositor Inclusive depois Eu vou mandar umas músicas Vou mandar Esse é um treino Que a gente gosta demais De fazer é receber músicas Ontem a gente voltou Da selfie Só escutando uma posição A gente selecionou As três músicas Pro repertório Pros próximos É a gente pegou três Que a gente falou Nossa Arrepiou Eu quero escutar isso aí depois É só pedrado Vamos pôr ele Pra escutar as músicas Ele tem um filho Pode me colocar Ele vai falar Se é boa Se não é A música do Boris Que lançou Ele já sabia A música antes de lançar Se prepara Boa demais Salve Boris Sou fã Lindão Que música linda Estamos juntos Pra playlist Uma das maiores playlists Verdade A gente entrou junto Ponto de vista Se prepara Juntinha Vamos embarcar a outra Inclusive Vou até mostrar aqui Pra vocês agora Não vai dar pra ver Quem tá assistindo Mas tem No Apple Music Tem aqui Replay 2022 As músicas mais Que você mais escutou Ao longo do ano As três de vocês Eu amo ela E ela ama ele A Nunca é de leve E a Ponto de Vista Estão aqui As do Boris também Estão aqui As 100 músicas Que eu não mais escutei Como que não é Vitalice Pulseira VIP Confirmada Pulseira VIP Pra sempre Confirmada Isso Vitalice Que é fã Eu sou fã Aí é fã De carteirinha Se você for ver Meu reflect aqui do Replay Replay É só Justin Bieber Você vai no show dele lá Eu quero Só pra vocês verem Olha a nove aí Música nove A nona que mais tocou Eu amo ela Eu amo ele Eu sou o cara mais covarde Que tem Porque eu escuto Música do cara Que é estourado Raipado Só Eu não escuto Música de mais ninguém Cara eu sou muito ruim Pode colocar Lourenço Daniel Na playlist aí Eu sou muito ruim Com música Assim Eu não sei se é preguiça De criar as playlists Mas já tem playlist criada Esse que é o problema E nem é criada Eu vou atrás Já vai na pronta Eu fui fazer a maratona E eu queria música Pra ouvir assim E eu não consigo lembrar O nome da música Mas às vezes tem música motivacional Que eu já ouvi Há sei lá Três meses atrás Eu fico Cara qual será Que aquela música motivacional Que eu ouvi Pô seria mó doido Ouvir ela agora E aí Eu pedi pra galera No Instagram E aí eu falei Pô mandem músicas Música motivacional Pra eu ouvir na maratona Que eu vou precisar né velho Tem que tá lá Endorfina e tal Ligado Aí pô os caras começaram a mandar Eu só pegava o nome Colava Nem ouvia a música Montei a playlist Pum Aí lá no dia eu ouvi O trem de música Que eu conhecia Que eu já tinha ouvido Mas que eu não sabia o nome Tá vendo É sempre assim É o que quem tá falando O poder da música Tipo assim A melodia Exato Exatamente E qualquer ritmo Né só onde vocês aí Qual que é a sua dica Pra criar Agora uma pergunta Muito fora do script Mas qual que é a dica Que vocês dão Pra criar uma playlist Porque às vezes A pessoa ela queria ter Aquela música Que ela ouviu Há um tempo atrás Na playlist dela Só que ela não tem Não lembra Qual o nome dela Hoje Hoje eu Lourenço Eu uso aquela plataforma Que chama o Shazam Não é isso? Sim Eu ouvir a música Tocar na rádio Eu clico na hora Ela Ela já me mostra Qual a música que é Pela música Eu dou o play lá Eu não sei o nome da música O aplicativo Eu vou ler a música Ela já me fala O nome da música Na hora Tipo assim Isso me ajuda bastante Que é o que eu mais uso Epa Levanta os braços Eu engasguei uma vez Num podcast Mano Eu fiquei Fiquei roxo Quase chamar o sabor Pode tossir Tosse aí Tosse Atrasar É melhor você tossir Porque morrer Pega a água lá Porra Teve um dia Que eu engasguei No podcast Meu irmão Foi uma loucura O bicho pegou Pegou Não, pegou Eu fiquei aqui assim E não saia não Esperando Esperando O soltão nas costas Eu não quero falar Eu não conseguia respirar Eu falei É igual que esse velho Tosse Não, mano Pode tossir Aqui Você quer uma dica Para montar playlist Entra na sua Plataforma digital Preferida Digite o seu estilo E dá play Isso é bom também Cara, mas assim Eu acho que Tem música mais antiga Que eu gosto É porque eu também Tem as mais antigas Ou e para piorar As minhas dificuldades Também para procurar Música em inglês Ou então Com outra linguagem Eu não tenho facilidade Eu não sei É igual eu falei É uma pergunta Extremamente Tipo assim Tosca, velho Pô, como é que cria Uma playlist Pô, pegar a música O nome da música E botar na playlist Tá ligado Só que cara Às vezes eu queria Ter uma playlist Mó massa Tipo assim Com as músicas Que eu já ouvi No dia a dia Só que Não vem na cabeça Por eu não lembrar Do nome da música Eu não tenho essa música Lá e eu só sempre Escuto as mesmas Então eu estou sempre Escutando as mesmas músicas Aí eu adiciono as três músicas Por dia Na minha playlist Aí ó Isso já é uma coisa Que eu queria saber Eu não sabia Que existia esse áudio Mas aí eu já Vou filtrando Por playlist Tipo assim Lógico sertanejo Que é o mais forte Top 50 sertanejo Aí lá eu vou descobrindo música Igual a mesma geração sertanejo Que é a playlist que a gente está Tem muita música nova ali De artistas Que eu nunca ouviu falar Eu vou escutar Uma por uma ali Que é o mesmo caso da gente A gente está ali Entrou ali Quase ninguém conhece Escute pela primeira vez Adicionando a playlist Eu faço muito isso Eu gosto de ir lá Para os de baixo Primeiro para depois Consumir os lá de cima Eu faço isso demais Eu gosto demais Eu escuto sertanejo o dia inteiro No meu carro Só toca sertanejo É eu também Eu só escuto sertanejo E uma coisa que eu gosto muito De fazer Além disso De escutar a música De quem está começando agora Eu entro no YouTube E vejo por exemplo Gravação de DVD Então as vezes a galera Foi lá no show Gravou uma música específica E posta no YouTube Antes de lançar a música oficial Aí você já sabe a música Eu já sei a música Antes de estourar Isso aí eu faço direto Eu tenho muita curiosidade Tipo assim Eu preciso aprender essa música Antes de lançar Eu quero até exclusividade Exatamente Isso é muito top Isso aí eu consegui Com o do Boris A música A Se Preparo do Boris Deixa eu mostrar para eles Mostrou um pedaço Mandou Foi Eu sei a ordem Das músicas Do álbum novo Do Justin Bieber Que isso Mas você é famosa Então Minha namorada Comprou ontem o ingresso Da turnê Ficou até meia noite Na raça Eu ia com ela no Rock in Rio Eu não consegui Vendo para o Penone Seis mil ingressos E tem um sobrando Eu não vou no Rock in Rio Eu não vou no da turnê Ela não conseguiu Você vai no Allianz Parque Não Ele vai no Rock in Rio Eu vou no Rock in Rio Ah tá Eu ia no Rock in Rio Com ela Mas a gente não conseguiu Aí depois soltou Que ia ter a turnê Ela conseguiu comprar ontem E quais são os artistas Tirando os grandes Os que estão começando Assim que vocês escutam Vocês falam Esse cara vai estourar Quem que vocês gostam E acompanham o trabalho Eu gosto Fred Fabriz Fred Fabriz Nossa eu gosto demais Tem uns caras de Salvo engano É Campo Grande Não sei a cidade certa Ele se chama Juan Marcos Vinicius Nossa Juan Marcos Vinicius Acho que eu já escutei Uns compositores Muito fortes também Esse é um compositor Muito forte O cara canta demais É uma lista assim É grande O Boris O Boris também Ó o Boris Os Boris estavam andando Num carro Que era ele o cara É só uma fotona De lá de seu tamanho Você tava lá no dia A gente foi ver o jogo do Galo Tava com ingresso adicional O meu eu dei pra ele Ele foi com a gente lá Tava lá no Mineirão E ele saiu do jogo Normalmente a gente saia Uns 5 minutos antes Pra não pegar aquele trânsito Na saída do estádio De lei E aí o Boris Deu 30 minutos Do segundo tempo Falou mano Vou lá pra não pegar trânsito Eu falei 30 minutos? Beleza então Tranquilo É na hora que a gente tava ali Na Antônio Carlos Saindo do Mineirão Eu olho pra frente Tem um carro com o Boris Estampado assim No carro inteiro Eu falei Uai quem será que tá nesse carro aí? Porque o Boris já foi embora Há muito tempo Aí Ô Dudu Chega um pouco pra frente Deixa eu olhar Porque o carro tá todo fechado Então você não consegue ver Deixa eu ver pelo vidro da frente aí Eu olhei Era o Boris Aí falei Mano Parou pra comer o tropeiro É Parou pra comer alguma coisa E ele falou Mano Não tá baixando o carro não Perdi o carro no estacionamento Como é que você perde aquele carro? Teve uma vez que eu tava chegando Era uma sexta-feira Tava chegando no chalézinho Com a minha turma lá Aí do nada Chega o Boris Com o cara dele plotado Escutando a nossa música Eu me lembro Tipo assim Passou Aí ele me viu Oh sua música Eu tô arrepiado Muito doido Do nada ele passa lá Com a foto dele No carro Passando a minha música O pessoal não pode falar mentira pros outros Tipo assim Tô indo pra tal lugar Que todo mundo sabe É Ali não tem nem como É ele É sempre ele Aquele cara é dele Acho que sim Vamos fazer no nosso? Eu falei Vou fazer no meu também Colocar uma foto minha Vamos fazer uma vaquinha Vamos comprar um nosso também O que ele faz é muito massa E é aquilo Quando você vê Um carro plotado na rua O público já olha com o outro É a credibilidade É isso que eu te falo É a construção do cachê Do valor do cachê É cara É tipo você ter um ônibus Do seu Um ônibus A pessoa olha Com um carro bonitão Lá plotadão Novinho Ela vai pensar Não vou pagar parado Pra ter um show desse cara Entendeu? Isso é uma coisa Que a gente fala muito Por exemplo Quando a gente vai fechar A campanha com a empresa O fato de você Não chegar sozinho Chegar às vezes com um assessor Um empresário Isso já valoriza Só com um rapaz Camisinha de produção É Camisinha 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 de produção A camisinha de produção Foi foda Essa vai pro take Camisinha de produção Esse literalmente produção Se chegar com a camisinha De produção Tá produzindo Tá produzindo É literalmente produção Levei pro diminutivo Errado agora Pô, mas eu já usei Muito a camisinha Já teve muito momento Que eu fui falar assim Não, você tá lá Com aquela camisinha lá E a calcinha Calcinha Aí fora também Mas esse negócio Gera credibilidade Tem estratégias que você utiliza Que geram muita credibilidade Na negociação Porque Às vezes o artista O produtor de conteúdo Ele já chega achando Que ele é inferior Ali, né? Tipo, pô Quem vai estar pagando É Mas ele não vê O tanto de resultado Que ele pode dar Pra empresa Que tá contratando ele Então, tipo assim Às vezes um cara Que tá começando a cantar Ele chega e fala assim Pô Quem tá Quem tá Que é um fodão Da situação É o cara que tem o dinheiro Então é o evento Que vai contratar a gente É a caixa de show Mas ele também Às vezes não valoriza Que vai levar um show legal O que ele pode entregar ali Entendeu? Então, quando primeiro Você tem uma autoconfiança ali Você sabe que o seu trampo é foda Que você tem um feedback bom Das pessoas Por isso que, ó Quem assiste a gente Pô, metralha comentário Pô Like Compartilha Comentário Manda pros outros Quem levanta a gente São as pessoas Que estão com a gente Exatamente, cara Porque quando o cara Vai contratar e vê ele E fala Pô, o Rock Esse cara aqui Ele posta um treco Dá 200 comentários Exatamente Tem 300 pessoas E você faz toda a diferença No Instagram Na dupla No YouTube Tudo, véi É muita diferença Verificadozinho E você vê tudo Verificado Então nem se fala Todos esses negócios Eu acho que ajuda demais Tudo agrega pra sua imagem Pra aquela pergunta que você fez Pro seu cachê subir Pro seu valor subir Isso aí já faz uma diferença Muito grande Na hora de fechar um cachê Você tem que ser profissional Resumindo É E, mano Uma pergunta aqui Que eu acho que não poderia Deixar da gente falar Vou deixar aberto Pra vocês responderem O que vocês quiserem Mas acho que pode ser Um corte interessante Também pro episódio Fala uma polêmica Que vocês conhecem Do meio sertanejo Alguma coisa Que vocês já vivenciaram Alguma situação bizarra O que vocês já passaram assim Ou sabem de alguém O showzinho Do tiro na parede Será? Ô louco Ô louco Já soltei a braba Já soltei a braba Você levou um tiro Vou ter que contar, né? Conta Começar o corte assim O show que teve um tiro Na parede Ele vai contar o nosso Depois eu vou contar um dos outros Que eu sou fofoqueiro Então fechou Vou cantar o nosso A gente fechou um show Foi Santa Luzia Santa Luzia 2015 2015 Era comecinho de carreira mesmo Fomos lá com a banda e tal Aí chegamos lá A primeira coisa que a gente viu Era a passagem de som Os buraquinhos na parede Nossa Rários Aí a gente falou Isso aqui não é martelinho Não é furo de parafundo Isso aqui não é furo técnico não É Isso aqui é outra coisa Beleza Aí beleza Fomos pra casa Arrumamos, voltamos Aí quando chegamos lá Era festa de traficante Nossa senhora Era só as rodinhas Só os grupinhos E detalhe importantíssimo Aí as mulheres foram pra frente lá Pra dançar Fez eu e eu do show Olhando pra cima Não Tinha uma mulher lá Tinha uma mulher lá Com a rosa na Aí ia ser mais um buraco na parede Aqui Tinha uma mulher lá Com a rosa na boca Que ela pegava essa rosa Fazia sensualidade com a rosa Lambia a rosa E tipo assim A gente tinha Fude olhar pra ela de qualquer jeito Vai com a mulher de um cara De um traficante A gente tava fudido Aí acabou o show É Vamos pra receber Vamos pra receber Então eu vou pagar só metade Eu sei Não, mas a gente fez o show Não, é só metade Aí não teve nem jeito Levantou a PTzona Aí a gente falou nada Só foi embora na hora A gente não quer ficar com a outra parte Tudo bem Só 25% já tá bom Esse dia é inesquecível Nem queria metade mesmo Foi inesquecível Que isso, mano Esse dia eu voltei pra casa Falando assim Jesus Obrigado Aí aprendeu Agora quando vai fechar show A gente pergunta onde é o lugar antes Não é preconceito É segurança mesmo Faz parte A gente foi no escuro A gente tava lá Fechando o show Qual o tipo de público Que vai Até porque Vocês tão fechando show No interior inteiro Você não tem obrigação De conhecer todas as casas De show Lá do interior Do interior de Minas Gerais Aí é foda Sim, teve uma outra vez Que colocaram a gente Pra tocar numa festa Chamava Furduncinho Fest O nome da festa Furduncinho Fest Aí era a gente E só MC Aí a pista tava lotada Aí quando a gente começou Vai namorar comigo sim O povo todo saiu Não porque o show tava ruim O povo tava ali Pra ouvir funk Aí não adeia essa gente Tipo assim Ficou todo mundo sem graça O show acabou com 10 minutos O cara falou Não, posso sair Ela não tá curtindo 2015 também Por quê? Você tem que estudar Pra onde você tá indo É igual Você vai com a roupa Você vai de chinelo Pra uma festa de 15 Pra um casamento Não vai Então quando você vai Fazer um show Você tem que entender Pra onde você tá indo Você tem que entender Total Se aquele lugar te cabe Não, e assim Tem gente que às vezes Olha tipo o vídeo Do cara ali e tal Pouca gente assistindo Ou o pessoal Não dando atenção Pro show Falar Ah, coitado do artista Acho que o artista Que devia ter pensado antes E falado Porra, cara Pois é Não, eu sei que tem situação Que tipo assim Realmente O artista Ele tem que tocar Porque é a oportunidade Que ele tá tendo Aí tudo bem Mas igual Às vezes é erro Mesmo do artista O artista teve N opções Ele escolheu errado Já teve vezes Que a gente No inicio Lá de 2015 Antes de terminar A gente foi Fazer uma turnezinha No interior Aí chegamos Na sexta Primeira vez Que a gente tocava No interior Na vida Fez um frio Uns três graus Que não deu Uma pessoa no bagulho Tinha tipo assim Três cachorros Viralata Eram os caramelos Caramelo Tava em peso Três caramelos E aí nessa situação Tipo assim Você fica mal Ou você Se falar que não fica É mentira Mas a gente Aproveita e curte Tem ninguém? Vamos fazer uma zoeira Nossa aqui Vamos ficar um ensaio Porque teve um cara Que viralizou dessa forma Foi Teve um cara Que falou Tem ninguém Como é que É Gabriel Ele é animadão Gabriel Todo show Antes de sair de casa E eu e o Lourenço A gente sempre conhece disso Todo show Antes de sair A gente Eu tenho esse pensamento Ele tem também E a gente comenta um com o outro Independentemente De quantas pessoas tenham A gente tem que fazer O nosso melhor Se eu sempre perguntar Você prefere tocar Pra muita gente Ou pra pouca gente É óbvio Porque é pra muita gente Mas que a gente Sempre dê o nosso melhor Que a gente nunca Desanime por isso E segundo Eu falei isso com ele Antes do show Dar certo se pode ontem Eu falei Não Lourenço No dia que a gente Não sentir um frio na barriga Antes de subir no palco Pra parar de cantar Cara que bizarro Independente Não tem ninguém Eu não sei se foi um déjà vu Que eu tive Mas eu vou depois procurar E eu mostro pra vocês Tem um trecho Lá daquela minha entrevista Que eu fiz com o Cleito Romário Que ele falou exatamente isso Tem que ter Ele falou A gente já sai preparado Pra se alguma coisa Der errado Mas a gente vai Entregar o nosso melhor E também esse negócio Do frio de barriga E que é o que mais acontece Você já sai preparado Pra der errado E eu nunca ouvi eles Falando nisso Mas é uma coisa Porque a música Pra mim Na minha opinião Você tá levando Alegria pro outro Tipo assim O cara teve ali Um dia ruim O patrão às vezes Xingou ele o dia todo O momento é de alegria Abriu uma latinha ali Eu vi Lourenço Daniel E se tem só ele ali Às vezes é a gente Que vai levar uma alegria Pra que cara Aí eu por conta Do meu ego Porque não tem ninguém Eu vou fazer algo Menor do que eu faria E o do frio na barriga É a mesma coisa No dia que eu Eu sinto o frio na barriga Todo show Ah Daniel Você tá nervoso Você não tá acostumado Não Perninha treme Eu sinto o frio na barriga Todo show Por quê? No dia que eu parar de sentir É porque virou rotina E quando virar rotina Deixou de ser Não vai ser mais Propósito Entendeu? Deixou de ser propósito Então eu Adoro sentir o frio na barriga Diante de show É gostoso Pior que é gostoso Quando tá ali O povo falando no fone Vai começar Vai começar Aí começam os cliques Nossa isso é bom demais Até repito Não mas isso é doido Cara Eu acho que Acho que uma experiência Que todo mundo queria ter um dia É ter experiência Num palco cheio Tá ligado? Tipo assim Até quem não Quem não é cantor E tal Tem o sonho Às vezes de ser ali O centro da atenção Sabe? Tem gente que é tímida Que não Mas acho que todo mundo No fundo No fundo Você acharia doido Ficar num palco ali É loucura Movendo pra você Gritando e tal Cantando junto com você Ontem a gente chegou lá Pro show E por a gente ter chegado Mais cedo Porque era um show Atrasou por conta De deslocamento de banda Deu uma atrasada Muito boa Mas quando a gente chegou Tipo assim Não tava cheio Tava bem vazio Bem vazio Porque era domingo de páscoa O povo tava Interterminando de almoçar com a copa Não E até surpreendeu Eu não achei que ia dar um tanto De gente deu Aí só que a gente chegou lá Até pelo whatsapp Ele chegou antes Falou Não tá muito cheio não Falei Não mas não Vamos dar nosso melhor Vai ser top Daí mando um print pra vocês Vamos dar nosso melhor Aí a gente no camarim lá Quando a gente põe a carinha pra fora Filho Lotou de gente Aí a gente não Que massa Mas de qualquer jeito Que fosse A gente estaria muito feliz Certeza Porque a gente esqueceu Que o povo tava almoçando Amor de páscoa E eu queria perguntar Um trem pra vocês Antes da gente terminar Eu sei que tá sem violão aqui Mas vocês dão uma palinha É lógico Claro Que música Pô vocês que mandam Vocês que mandam As que vocês quiserem Vamos cantar primeiro Uma conhecida De carteirinha Ele conhece do início ao fim Ó nós vamos cantar primeiro Facas E depois nós vamos cantar Ponto de vista Fechou Fechou e tal Ó Danque ao vivo aqui ó Ao vivo 30 mil pessoas assistindo Quem sabe faz ao vivo Essa fera aí meu Vamos pra nós Você com leva me atacando E eu só com um beijo Dou o troco Cê sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas facas Se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando Quem é o mais forte Aê Olha só Palmas Eu amo ele lá Você vai ficar doce Vamos fazer uma pra cima Então Eu amo ele Eu amo ele Fechou? Então vai Cê me acompanha Então vai Puxa o clique pra mim Eu sei que tô comendo ris Mas não ligo Não desisto Sabendo que a qualquer hora Ela pode voltar pra ele Eu amo ele Eu amo ele Essa música é nossa gente Tá com mais de 1500 execuções Nas rádios Essa tá bombando Mais de 160 mil visualizações No YouTube 160 mil? 160 mil Graças a Deus E no Spotify? No Spotify não No Apple Music Que é onde eu escuto Eu acho que eu fiz Tem um número aí no Apple Music? A gente É verdade O Spotify tá no 50 mil plays Mais ou menos Eu não sei Apple Music eu não tenho acesso Por isso que eu nem sei te falar o número Não sei Mas Metade do Apple Music Eu tenho certeza que fui eu O Spotify eu já te falo aqui agora Ao vivo Ao vivo A gente perdeu muito número Com a mudança de nome A gente não contou isso hoje ainda né Ah é verdade É mudança de nome Lorenzo mudou de nome Mudei de nome Ah é verdade Não falamos disso Fala O que eu quero falar primeiro Primeiro da mudança Vamos ver Vamos ver isso aí Aqui ó A gente ó Quando a gente era esse Daniel A gente tava com tipo uns 40 mil ouvintes mensais no Spotify Aí quando a gente muda O Spotify zera seus treinos Zerou tudo Perdendo A gente tá com 47 mil plays Na Eu Amelé Lama Ele 24 mil na Nunca de Leve 10 mil na Ponto de Vista Com 10 mil ouvintes mensais No Spotify Que não é ruim Lógico Mas É louco Graças a Deus O Cleiton Romário tá O Cleiton Romário tá com 3 milhões Vamos chutar Vamos chutar 2 milhões 2, 3 milhões 2, 3 milhões Vamos chutar então Deixa eu ver aqui no Spotify Mensais né Ô louco Deixa eu ver O Cleiton Romário Vamos ver É porque assim Tem a teoria que eu sou Pequente né Cleiton Romário está com 2 milhões 965 mil ouvintes e 7 Na lata Todo cantor sertanejo Ou dupla Que o Penone entrevistou Ou vai entrevistar E tá entrevistando Amém Vai pegar milhões De ouvintes mensais Amém Vai em um período De 2 anos Exato Então se você está começando A cantar Por exemplo Entre em contato Pode vir Pode vir Aí eles vão cobrar Um cachezinho Baratinho pra vocês virem Aqui É um investimento É um investimento Está com 21 mil Ouvintes mensais Aí é bomba também Graças a Deus Ele deveria estar com 10 Quando veio aqui né Já dobrou Provavelmente Ah é Projeto novo Aí o que aconteceu A gente estava Vou contar pra vocês agora O que é Explicando Essa mudança de nome A gente estava Ele mudou de nome Ele mudou de nome Mudei de nome A gente estava com A plataforma Tipo assim A gente falou Com quase 50 mil Ouvintes mensais Rodando muito muito bem Aí um belo dia A gente recebeu Uma ligação De um rapaz Lá de Uberaba Falando assim Ô Daniel A música do CES Está tocando aqui Está chegando aqui Está começando a confundir Eu tenho uma dupla Chamada Dênis e Daniel Essa dupla é minha Desde 2010 E mandou o registro No INPI Mas pensa o cara Gente boa Tipo tranquilo Não é que esse cara Eu vou pra justiça Porque normalmente O cara já chega Com um processo Pronto Já chega com a notificação Extrajudicial O cara nem conversa Coloca o advogado Ele não Ele entrou em contato Com a gente Primeiro entrou com Um produtor nosso Aí o produtor nosso Sentou com a gente Falou Ah o ENS e o Daniel É dele Desde 2010 Que coincidência hein E o negócio Era que o Daniel Era com dois A É com dois N's Dois N's Ah não É dois N's Buguei É dois N's Só que a fonética Pode ter três N's É a fonética Que manda né E eles falaram Ó o povo Está começando a atrapalhar Aqui Até nas buscas Tem duas opções Iam buscar no Youtube E achavam eles A gente primeiro Ia sempre no topo É E aí eles falaram Ó ou vocês mudam o nome Numa boa aí Ou Aí a gente Processo vai rolar Prodiciário Aí sentamos com os advogados Não tem jeito A gente tem que mudar E aí a gente tem que mudar Pra coisa que não tinha Só que a gente já tinha Trabalho lançado DVD lançado A gente não podia virar Antônio e Rafael Do nada A gente tinha que ser Um trem muito próximo Aí vão virar Lorenzo e Daniel Aí surgiu Vamos Mas peraí A fonética ainda bate Com o ex-Daniel Então vão lá no ex-Daniel E pedindo pra ele Pode ser Lourenço e Daniel Aí ele autorizou Cara muito bacana Todo mundo fosse assim E o judiciário Estava desafogado E você parece Já te falaram Que você parece Daniel Moldo Você sabia? Quem que é esse? Daniel? Você sabe Não parece? Parece Eu tenho um amigo Que é igual o Lucas Marques Que é o outro Aí o Lourenço Aí o ex-Daniel Lourenço Só que a vida toda Eu chamei de ex Aí pra acostumar Todo mundo Tá difícil ainda Mas tá quase Mas assim O povo ainda confunde Mais devagarinho Aos poucos Todo mundo tá acostumando Já O problema é que a gente Já tinha feito Camisa É Foi Fazer um dinheirinho Jogado fora Tinha acabado De chegar um backdrop Mas é mais um aprendizado Por quê? Eu treinava no INPI Aí eu fui querer pesquisar Pelas minhas coxas Não pesquisei Do jeito que eu tinha pesquisar Se eu tivesse Pesquisar direito Parece mesmo Se eu tivesse sem barba Parece Parece Você sabia Mano Só mais uma pergunta Que eu tenho também Tem muito Muita artista Quando tá começando Começa a fazer músicas Às vezes com outros artistas Que tão um pouco mais estourados Essas colabzinhas E tudo mais Isso é basicamente Pra trazer um pouco Do público daquele artista E ficar conhecido também Tem alguma estratégia Além disso? Ajuda muito também E também é mais na questão Do famoso network Que a gente falou muito Isso é muito importante Tanto que a gente fez isso No nosso DVD A gente chamou O PH e Michel Pra participar da música Nunca é de leve A gente ficou muito feliz Que eles toparam Tipo assim A gente sabia Que poderia ter ou não Mas também Tava esperando sim É porque pra quem é do sertanejo O PH e Michel Não é um Jorge Matheus Mas os caras são Muito top do mercado Do sertanejo Estão ali Estão lá no meio Estão na meiuca São muito bons de mercado Tem música estourada Então a gente chamou isso E a gente Por ser uma dupla Que tipo assim Não tinha nada Fomos lançados ali Naquele DVD Que eles participaram Ninguém conhecia a gente A gente ficou muito surpresos De eles aceitando o projeto De estar participando do projeto E ajudou muito Ajudou muito De Goiânia Nossa Muito ouvinte mensal Que você vai jogar no mapa lá Que hoje os relatórios Mostram tudo Gente Muitos de Goiânia Muitos de fora Então Que é onde eles são fortes Sim, sim Ó Um recado importante Pra você que é músico Olhando nos seus olhos Dá o zoom A gente acha que pra crescer Principalmente quanto do ego Que a gente tem que crescer sozinho Que quem chegar primeiro vence Mas isso em nenhuma área Da vida dá certo Se hoje uma pessoa Que tá com você Ela sobe Você vai subir junto com ela De um jeito ou de outro Entendeu? Então sempre busca agregar Pessoas que tem o mesmo sonho Que você Pra você poder chegar Onde você quer Porque sozinho você não chega Hoje a gente tem Por exemplo o Boris Que é um grande parceiro Amigo nosso É isso É um sempre divulgando o outro É um sempre postando o outro Amanhã Se Deus abençoa Lourenço e Daniel explode Eu quero o Boris Sempre com a gente Todo mundo Todo mundo E o contrário Ele já falou isso com a gente também Então é isso A gente cresce junto Um divulga a música do outro Um faz a música do outro É unir as forças Um participa com o outro Uma hora um cresce E o outro vai junto Ou os dois crescem junto Exatamente Galera acha que O que que era melhor Você fazer um podcast sozinho Ou você fazer um junto E era isso E era isso Eu tinha um podcast sozinho Juntou Juntou E tá dando muito mais certo A união faz a força E assim Coisas que vão além Só da participação Aqui a gente Tipo faz vídeo Ajuda um e o outro Na produção individual Ele pro canal dele Ele pro canal Enfim A gente virou literalmente Não é uma briga Pra ver quem é maior Tá maluco É claro que o ego Manda Às vezes você Só fala que eu nunca senti isso Às vezes você olha pro artista Assim Até com menos tempo de carreira Aí o coração Porque eu canto desde meus 13 anos Tô com 24 São 11 anos Comecei a cantar em barzinho Com 13 anos Aí você pensa Não, mas eu tô ralando Há tanto mais tempo Mas você tem que esquecer isso Porque tudo é no tempo certo Exato Você pega o Cleiton e o Romário Gente Foi o cara que me falou Esse é um exemplo Eles começaram a cantar junto Com 12 anos Foi estourar com 34 É, ué Esse cara estava há 20 anos É muito tempo Entendeu? Então não existe Tem aqueles exemplos De Instagram De patrocínio Que aparece toda hora Que o cara abriu a Amazon Com quantos anos Que o cara já tinha Assim É porque as pessoas É isso que você falou É questão do ego A pessoa Ela vai querer Um determinado limite ali De Ah, eu tenho que fazer sucesso Com tantos anos De dedicação Antes de tal pessoa Cara, não existe isso Tipo assim Aparece a inimiga da perfeição É, tem N exemplos De pessoas que deram muito certo Cedo E N exemplos De pessoas que deram certo Muito tarde Né, mas todas elas Deram certo E esse é o objetivo final Salude Saúde Saúde O espirro não tem como segurar Fazer um baita de um corte Puta de um corte Não, mas enfim Essa próxima Acho que vai vir um segundo Tá quase Guia, guia aí Guia aí Mano Só vou mudar de assunto Ou você quer concluir O raciocínio depois Agora já foi embora Deixa eu concluir o raciocínio Então voltando Tem gente que às vezes Olha e fala Não, eu tenho que fazer sucesso Até tal idade Eu tenho que fazer sucesso Porque o fulano de tal Em um ano Já estava milionário Já estava atingindo o Brasil O mundo inteiro Primeiro Se comparar com as pessoas Tem um livro que eu gosto muito Chamar Outlier Que mostra As variáveis que impactam No sucesso de alguém Às vezes O dia que você nasce Já vai favorecer você A ser um bilionário no futuro Ou um atleta De alta performance Por exemplo Tem gente que lá nos Estados Unidos O basquete é famoso Acho que é o principal esporte Se eu não me engano O basquete Às vezes eles fazem Eles pegam os alunos A diferença de idade De um para o outro É igual aqui Tem o sub-17 O sub-19 Categorias É, as categorias Então para você estar Numa categoria Você tem que ter nascido No dia 22 de junho E quem já nasceu No dia 23 de junho Já é a categoria de cima Entendi Então o cara que nasce No dia 22 de junho Ele vai poder Ele vai poder treinar Com os mais novos Com os mais novos Mas o cara que Nasceu no dia 23 Ele treina com os mais velhos Entendeu? Então ele sempre vai ser O mais novo E aí falam que acho Que no esporte Quando você treina Com os mais velhos Você se desenvolve mais É igual Teve gente que fala Pessoas que nascem Em setembro na França São mais inteligentes Ah, por quê? Porque a lua estava apontada Para o diâmetro quadrado Não, é porque Em setembro na França É muito frio E aí o pai e a mãe Ficam mais em casa Cuidam mais do filho Participam mais da educação Do filho Consequentemente O filho Sempre tem algo Por trás É, mas é muita coisa Por trás, entendeu? É muita coisa Que vai além Do Ah, o cara começou ali E um ano Ele já estava fazendo sucesso Eu lembro quando eu Tinha meus três anos Que eu comecei a cantar Aí foi a época Que o Luan Santana Estourou com O Meteoro da Paixão Novinho, novinho É, e ele tinha 16 anos Aí eu fui E parei para pensar Não, quando tiver 16 anos Então tem que estar estourando 16 anos é o limite Aí deu 16 anos Nada Aí foi Eu vi o Gustavo Lima Com 18 estourando Eu falei, não Mas então peraí Com 18 estourando Agora vai Aí eu sempre me espelhei No sucesso do outro Para eu chegar Num lugar aquele Com a idade dele Mas não é isso Mas isso é a coisa Mais normal do mundo, cara Todo mundo é assim Todo mundo Mas não é isso Todo mundo busca inspiração É, não Tipo assim É normal você olhar Para o outro ali E falar, caraca O cara com tantos anos Já estava grande Mas ele estava na hora certa No momento certo Ele teve um pouco de sorte Era a hora dele Mas ele também foi lá E aproveitou a sorte Então o que você pode Inspirar nele É o seguinte, ó Eu não posso chegar E exigir a mesma sorte Que ele teve Mas eu posso ser um cara Que tipo, não vou procrastinar Nas oportunidades Apareceu a oportunidade Eu vou abraçar Independente de quando Onde eu estiver Eu vou abraçar Porque se o Luan Santana Não tivesse abraçado A oportunidade Quando apareceu para ele Ele não seria o Luan Santana E outra Era a hora dele Era a hora dele É muito isso também É o momento Pensa assim, por exemplo Mensurando mais uma vez Se o Cleiton Amaro Pensasse nisso Com 16 anos Eu tenho que estourar Aí lá no fundo O destino Deus fala assim Calma, filho Que ainda falta 19 anos E eu te garanto Uma coisa, cara Ainda falta só 19 anos Uma coisa que eu te garanto Os caras que estão Na caminhada Há muitos anos São esses Os que ficam mais calejados E vão lidar com o sucesso Da melhor forma O cara que pega sucesso Muito cedo A chance dele fazer merda A chance dele se perder Ali naquilo É muito novo no mercado Ele achar que Só porque caiu na mão dele O resto da vida Tudo vai cair na mão dele E você vê Assim, se você pega Artistas internacionais O cara chega com 27 Às vezes morre É porque o cara Não tinha nada No sentido Não falo nem financeiro Mas de pessoas Sim Aí do nada Você pode tudo Você pode tudo Você pode tudo É igual É igual muitas vezes Falar Vou dar um exemplo O Whindersson Nunes Fala O cara é milionário Na época era Casado com a Luísa Sonza Tinha uma vidaça E estava em depressão Aí fala Como é que o cara Está em depressão Com a vida dessa Tipo assim É só quem está ali dentro Que sabe como é Que funciona a parada Quem está de fora Não consegue imaginar nada As pessoas buscam o topo Olhando o que Elas vão usufruir lá Aí elas esquecem do caminho Aí quando elas chegam Lá no topo Elas descobrem Que o caminho é a melhor parte É você viver tudo Para você valorizar O que você tem lá em cima Exato Aí o cara só quer ali Aí quando ele chega Ele compra o hamburguinho Que ele quis Aí ele vai comprar A casa que ele quis Aí ele vai comprar Tudo aquilo que ele quis Aí chega uma hora Que aquilo não faz sentido Mas para ele Ele vai comprar o que Ele vai fazer Aí ele vai falar O que eu vou fazer Não tem mais nada O Gustavo Lima Fala muito isso O Gustavo Lima Valoriza muito a vida Lá no meio do mato Daquele jeitão dele Lá por isso É lógico Ele tem o luxo dele Mas ele tem essa raiz Que ele sempre teve Isso é fato Mano qual que foi O melhor investimento Que vocês já fizeram Fala investimento no geral Qualquer tipo de investimento No cara Difícil essa pergunta O melhor investimento Que eu fiz Ó O melhor investimento Que eu já recebi Foi o violão Que eu ganhei do meu avô Que foi o investimento Que mudou a minha vida É Eu posso falar Que foi por esse lado também É onde tudo começou né Mas o melhor investimento Que eu fiz Eu já mexia de tudo um pouco Eu já mexia com o Rinode Já mexia com o Martinho Tudo sem imaginar Eu já mexia Você vai ganhar dinheiro Eu entrava E o investimento Que eu fiz bizarro Eu tinha uma vaca Eu vendi a vaca E comprei meu primeiro iPhone Eu fiquei feliz pra caralho Você tinha uma vaca? Tinha uma vaca Se eu tivesse com uma vaca Hoje eu tô melhor ainda A cabeça da pessoa Tinha o que? Tinha uns 16 anos Isso foi o pior investimento Mas lógico Foi o investimento Eu vendi um trem Pra comprar outro que eu queria Eu vendi minha vaquinha lá Acho que foi na época Uns dois mil reais Comprei meu primeiro iPhone Vou te falar o melhor investimento Que eu fiz na minha vida Não é um investimento financeiro É um investimento Que se relaciona à paz Em que sentido? Você ter paz Mesmo que às vezes Você abra mão De algumas coisas Isso vale muito mais a pena Entendeu? Você Eu sempre morei com Até meus 18, 19 Eu morava com Meu pai Dividindo com a minha mãe Sempre tive uma relação Muito boa com todos Mas eu sempre Cheguei em casa Muito tarde Por causa de show E às vezes Davam as discussões Por causa de barulho E tudo mais Aí às vezes Eu queria fazer uma coisa Mas isso eu tô dando Assim o meu exemplo Da vida que eu tinha Dentro das minhas condições E aí eu fiz um investimento Eu falei Poxa Eu vou morar sozinho É claro que eu tive A condição do meu pai De me fornecer O lugar pra morar Mas é a partir daí Eu falei Eu vou morar sozinho Então isso foi um investimento Porque eu consegui Até minha mãe vai assistir Porque eu não tinha Pássaro com você Então é contrário Te amo demais E amo sua família E amo todo mundo Mas é nesse Agora quem vai ter Que mudar de nome é ele Mas é nesse Mas é muito parte Do amadurecimento também É O tanto de coisa Que eu aprendi O tanto de coisa Que eu vi Que não era bem Como eu pensava Aí eu comecei Agora Eu até fui agora Pra um outro apartamento Que era um lugar Que é um lugar Menor do que onde eu moro Mas que lá Eu encontro mais paz ainda Que é um lugar Que eu fico tranquilo É um lugar Que eu chego em casa Eu trabalho o dia todo Com a minha empresa Aí eu chego em casa Aí eu tenho a noite Aí tem um podcast Aí tem reunião Igual amanhã a gente tem reunião Com o investidor Quarta a gente vai pra estúdio Gravar Então eu chego em casa Aí eu chego em casa Tipo meia noite Aí eu preciso de um lugar Só pra deitar Acordar no outro dia Sete horas e ir Então Eu encontrei a paz Agora morando sozinho Entendeu? Então esse foi o melhor Investimento Você saiu de casa com quantos anos? Ó Eu saí com 18 Aí eu voltei Com 19 Ah teve uma volta Teve Teve recaída Teve recaída Aí veio a pandemia Aí durante a pandemia Eu tava querendo Eu tinha acabado de começar A namorar Eu tava até noivo agora A dele tá dourada A dele tá prata Eu querendo ver a mulher A minha tá invisível Os dois Aí eu voltei Agora definitivo Qualquer dia nós vamos tomar uma lá Vamos chamar o sexto Vai ter que ter inauguração Nem eu fui na inauguração Só que agora eu fui pra um apartamento Que não pode ter moda de viola Mas depois das 10 E os vizinhos falaram Quando eu cheguei com o violão Então a gente começa cedo A gente chega cedo Pra contar 10 horas Quando quiser só me falar Me manda o whatsapp Faça lá em casa A gente começa logo A gente pega o violãozinho Vai lá Vai ter a casa dele Mas pra tu só terminar Nessa frase do meu investimento Mas que passa a perda Passa Principalmente com o preço das coisas Hoje Eu moro sozinho Minha conta de luz Dá 250 conto Sozinho Eu fico de meia-noite a 6 Aí você começa a querer Apagar as luzes da casa Tudo Viver Tirar tudo da tomada Se você ver a pia pingando Você vai lá Dá aquela fechada Que nem investe mais E só pra gente finalizar Pra não finalizar Sem tocar nesse assunto A gente tava falando De relacionamentos Estamos aqui com Dois cantores Certamente Eles são psicólogos Pra muita gente Estão com o anelzinho Ali no dedo E o nosso dedo Tá vazio aqui Não tem nada Pra finalizar Um conselho amoroso De cada um aqui Olha essa fera aí Olha essa fera aí Gente Um conselho amoroso Porque vocês são desprovido De beleza Então vocês Foi na música Foi na música O violão ajuda Já comecei O violão ajuda Aqui Um conselho amoroso Até tirou óculos Coloque uma camisa Da Minimo Close Olha Tem que ter Essencial Passa um perfuminho Chega no cangó Da morena Da loura De quem você quiser E solta Oi, tudo bem? E é com isso Que encerramos É por isso O cast de hoje Vamos ver o do Lorenzo O do violão Não, o meu violão É básico Ali é o que todo mundo fala É 80% do caminho andado Ele usou minha estratégia Você tá usando essa Não, é só qualquer estratégia Você fala que você tem Uma ideia muito foda E aí você falou Que tem a ideia muito foda Aí você vai ter que criar a ideia Enquanto você tá elaborando Já vai pensando É, porque tipo assim Como às vezes eu falo De criatividade A galera fica correndo Atrás de método Pra criar e tal Pra criar uma ideia Eu falei, ó Chega pra um amigo seu Você chega na frente dele E fala assim Irmão, eu tive uma ideia Tem um negócio pra te falar Incrível Sensacional Aí não cabe E você vai criando Só cabe Só que você não tem a ideia Entendi Só que você tem a situação De pressão Aí vai desmolar Aí vai sair uma parada legal É isso aí Porque eu acho que ideia Não existe nenhum Você gostou do oi, tudo bem? Oi, tudo bem Não, e também depende Oi, tudo bem Se for um sussurradinho Fazer diferença também Exato E eu acho que eles vacilaram demais agora Eu levantei a bola Pra eles só cortarem Pega o violão E canta Ponto de vista Acabou, meu amigo Já era Aí não tem jeito Vai apaixonar Pega o violão E canta Ponto de vista Não tem como Não tem erro Não tem erro Isso aí Show de bola Meus amigos Muito obrigado pela participação de vocês Que prazer Muito bom Muito bom Muito bom Top demais Nossa, tem essa oportunidade de estar aqui Muito bom falar com pessoas da música, né, meu irmão Eu adoro Principalmente no sertanejo E é uma alegria imensa pra gente estar aqui Nossa, feliz demais A gente já Primeiro podcast A gente já fez entrevista em rádio e tal Mas podcast primeiro A gente ficou muito feliz Muito top Muito boa Muito legal Leve demais Tranquilo Dois anos, hein Dois anos Dois anos Dois anos Boa demais Depois não falo Eu não vou falar E você que tá assistindo aí Lembra Cupom da Minimal Aqui na descrição Deixe seu like Comenta o que você achou E assiste algum desses outros dois episódios que estão aparecendo aqui na tela pra você E é isso aí Tamo junto Valeu Um mês É nóis É nóis Tchau